Contagem regressiva Brasil Prepare-se Começa agora mais uma transmissão esportiva Garra, emoção, bola na rede e a vibração da galera Aqui, uma viagem no futebol interativo da sua rádio e TV brasiliense Vamos juntos pelo caminho do esporte E pra comandar Vem aí, mais um campeoníssimo de audiência Extra ao fim De bem com a vida Com você e o futebol na temporada de 2024 Com o jacaré mais querido do Brasil É o Cantangão BRB 2024 Em todas as suas emoções Hoje, abertura pra brasiliense Abertura pra selendense Pra você curtindo a emoção de volta com a gente na Rádio e TV brasiliense Obrigado pela sua conexão Você pelo Brasil e pelo mundo sempre Turbinando com a gente na super emoção do futebol 10 e meia, a bola vai rolar E você vai conferir tudo, tudo com a gente aqui Direto do estádio da Boca do Jacaré Entra com a tinga, brasiliense e selendense É o confronto do jacaré com o dragão O brasileense em busca do título dessa temporada Em busca do seu décimo segundo O selendense de volta à elite depois de três temporadas O dragão em campo E tudo, tudo pra você conferir Na maior energia do futebol Através da rede mundial de computadores Mande o seu like, dê o seu joinha Aqui, a emoção não para pra você Compartilhe a nossa transmissão Brasiliense em campo pronto, definido E escalado no seu aquecimento O time do selendense, o dragão também do outro lado O trio de arbitragem, policiamento, ambulância Tá tudo pronto pra emoção do futebol aqui A bola rola, literalmente, com a gente Ao meu lado dessa super transmissão Comentários de Ramon Vilar Imagem de Eduardo Veraldo Realização www.brasiliesfc.com.br 10 times, um só objetivo O prêmio altíssimo dessa temporada Com patrocínio do BRB Mais uma vez, lato a lato com a gente O Candangão que teve a sua abertura oficialmente Ontem, tivemos duas partidas O Gato Preto Ceilândia desbancou O atual campeão, o Real Brasília Batendo por um a zero, jogando no Ciro Machado O Deferê na Vila Planalto No estádio Bezerrão O Gama bateu Planaltina Por dois a zero Hoje, além de brasiliense e irlandense Você vai conferir também Tudo, tudo de Paranoia e Capital Santa Maria e São Bambanha É o Candangão na sua emoção Trazendo todos os detalhes O brasiliense que hoje tem desfalques Mas o time está confirmatíssimo No técnico Luiz dos Ex Do outro lado, o ceilandense Com a juventude de Gabriel Teixeira O técnico mais novo da temporada Hoje contando com o apoio do papai O papai Teixeira está por aqui também Curtindo a emoção do esporte Como a gente vamos juntos Detonando a credibilidade Aqui, através da rede mundial de contadores A galera já marcando presença Através do Youtube Vitor Melo Anselmo Muniz Também mandando o seu recado Gabi Nascimento João Carlito Eliane Quero saber onde você está Dê o seu like Dê o seu joinha Vamos juntos É Candangão É você Uma bola rola Literalmente na energia Do futebol Emoção E vibração no futuro Rádio e TV Brasiliense E ao meu lado Para essa super transmissão O peso pesada Pesado como a gente O multimídia No nosso Distrito Federal Promessa de ser O melhor Candangão De todos os tempos Seja bem-vindo Ramo Vila De volta A Rádio e TV Brasiliense Aperta ao público Curtindo com a gente A emoção do Candangão Dois mil e vinte e quatro Bom dia Vila Muito bom dia Ezra Alves Bom dia ao Peraldo André Enfim a todo mundo Da Rádio e TV Brasiliense A você que está aí Finalmente Acompanhando a transmissão Pela Rádio e TV Brasiliense Começa o campeonato Você sabe que você disse Uma coisa interessante Ezra Que todo ano A gente fala isso Esse campeonato Vai ser o melhor De todos os tempos Todo ano A gente vai repetindo isso Mas de fato Esse ano A promessa De ser mais disputada Afinal de contas Temos algumas equipes Que pelo menos Em termos de contratações Se prepararam bem Fizeram boas contratações E vamos ver O que vai acontecer A gente teve o campeonato Começando ontem Os dois jogos Que você já mencionou Mas assim Nada de muito Extraordinário Do que a gente viu ontem Tudo bem É começo de campeonato E as equipes Estão aí Prontas Para poder começar Essa batalha E o Brasiliense Depois de mais De dois meses De preparação Então Vai poder fazer A sua estreia Jogando contra o Ceilandense Brasiliense Que fez vários jogos Pudemos acompanhar Vários jogos Da equipe Também acompanhamos Algumas Do próprio Ceilandense Então as equipes Ceilandense Começou os trabalhos Um pouco mais tarde Verdade Então A gente imagina Que quem começou Mais cedo Possa começar Melhor também O campeonato Possa estar melhor Preparado Pelo menos Em tese É isso Dentro de campo Às vezes Isso acaba não se refletindo Até porque Como a gente diz É o começo de campeonato A primeira partida Sempre dá aquele friozinho Na barriga Na estreia Mas vamos ver O que Tanto o Brasiliense Como o Ceilandense Podem produzir Equipes que No caso do Brasiliense É uma equipe Que está mais Mais rejuvenescida Digamos assim Se você pensar Naquela Idade média Da equipe Em relação A campeonatos anteriores Você tem mais jovens Aqui misturados Alguns jogadores Já experientes O Ceilandense Também tem aí Vários Bons valores De maneira que Alguns homens conhecidos Também aqui Do nosso futebol Candango De maneira que tem tudo Para ser um bom jogo Como a gente sempre fala Estreia assim mesmo Todo mundo chega Tentando fazer aquilo Que os treinadores pediram Durante essa fase De preparação Os treinamentos Os jogos treino Como eu disse Pudemos acompanhar Vários Vários jogos Durante Esses últimos dois meses Inclusive agora mesmo Na semana passada Então são Como eu disse No caso do Brasiliense Mais de 60 dias De preparação Vamos ver se dentro de campo A rapaziada Vai poder Replicar aquilo Que Luiz dos Reis Foi preparando Ao longo desse período Verdade é que Você tem razão Será um candangão Muito disputado Como eu disse Das partidas de ontem Nada de excepcional O Gama Por exemplo Fez um bom primeiro tempo A gente esteve lá Acompanhando o jogo Mas o Planaltina Deu muito mole Aquela marcação frouxa Como a gente costuma falar Distanciada No segundo tempo Quando adiantou um pouco As suas linhas Encurtou a marcação Aí o Gama Teve muita dificuldade O próprio Planaltina Teve até chance De fazer o seu gol O próprio Gama Também teve chance De ampliar o marcador Mas foi um jogo Que no segundo tempo Teve mais equilíbrio Então É isso que a gente fala O campeonato Precisa ter aí Umas três Quatro rodadas Para você começar A ter aquela ideia De quem efetivamente Vai poder brigar Pelo título E quem Vai coadjuvar E até mesmo Quem é que vai correr Sério risco de cair Então Vamos ver o que fazem Hoje aqui Brasiliense e ceilandense Nessa estreia do Candangão Para as duas equipes Dez horas mais três minutos Às dez e meia Bola rolando aqui direto Da boca no jacaré É brasileiro E ceilandense É a abertura do Candangão BRB Temporada dois mil e vinte e quatro No YouTube Anderson Barbosa Vamos Kaique Alcântara Kaique está no banco de reservas Relacionado aqui para a equipe Do ceilandense Rick Reis Minha paixão Está aí mandando o seu recado Gordindo Compartilhando Com a gente A transmissão da rádio e TV brasileira Com você Botando para o Boinha No ritmo Alucinante No rádio Na TV Agradecendo também A conexão com a gente Com o grande Rodair Mendes Lá em Anápolis Lugadaço com a gente Rodair Trocando de casa Para a temporada dois mil e vinte e quatro Saindo da Bandirinha O síndrome para Bandeirantes É o futebol goiano também Já começando No meio de semana A temporada dois mil e vinte e quatro Obrigado pela sua conexão Brasileira ser pronto Definido e escalado Com Ravel Caetano Gustavo Henrique Igor Moraes Romário Aldo Tarta Lila Joãozinho Tobinha E Matheus Barbosa O seu já destacou muito bem Rejuvenescimento Brasileiro Para essa temporada Ou seja Apostando na rapaziada Na garotada Velocidade E intensidade A todo instante É o brasileiro por aí Hoje tendo as experiências Do Aldo E do Tarta Para o meio Aí liberando A rapaziada Garotada Para fazer a festa Do comando de ataque O Lilo Joãozinho Tobinha E também o Matheus Barbosa O Tobinha Que foi o destaque do Brasiliense Na temporada passada É uma linha de frente Mais jovem O Brasiliense que teve Por exemplo No ano passado O Blocador Teve Lá no primeiro semestre Ainda teve Marcão Então agora Está com a idade média Aqui na sua linha de frente Mais baixa Dali para trás Você vê jogadores Mais experientes Tem o Caetano Que também é jovem Ali pela lateral direita Um jogador que apoia muito O experiente Romário Lá pelo lado esquerdo O Aldo E o Tarta Também Dois jogadores Mais experientes No meio Mas enfim É uma formação Eu vejo como interessante Porque mantém Essa habilidade E a velocidade Do Brasiliense Na sua linha de frente Inclusive a gente espera Que o time possa replicar Aquilo que falamos Durante todo esse período De preparação A jogada pelos lados Do campo A saída em velocidade Muitas vezes Quando o time Recupera a bola No setor defensivo E o mesmo vale Para o ceilandense Como eu disse Também tivemos A possibilidade De acompanhar alguns jogos Um período menor De preparação É verdade Mas que também Acaba tendo Essa característica De ter A jogada Pelos lados do campo Para ver se o pessoal Em campo Ou em prática Porque muitas vezes O treinador prepara Faz ali A preleção Só que na hora do jogo As coisas acabam mudando Um pouco Muito bem O ceilandense definido Com Bismarck Estevam Eduardo Somaria Vandinho João Carlos Rodrigo Menezes Henrique Igor Mirandinha E o Gabriel Pedra A equipe do ceilandense Na sua preparatória Vila Jogou contra a equipe Do Real Brasília Um time amador Aqui da Ceilândia Fez 14 a 0 Contra o sub-20 Do brasiliense 2 a 0 Com o Samambaia Empatou em 1 a 1 E com o Anápolis Também 1 a 1 Foram os jogos preparatórios Do técnico Gabriel Teixeira Para essa temporada Comandando a equipe Do ceilandense É verdade Foram bons jogos Eu acho que Apesar de ser Um número menor De jogos Mas o time Mostrou qualidades Também Você veja Que tem jogadores Aqui na frente Já mais experientes O Mirandinho O próprio Pedra Então é uma Vamos dizer Um perfil Um pouco diferente Daquela linha de frente Do brasiliense Mas também A gente pôde ver Em algumas partidas Essa aplicação Das jogadas Pelos lados do campo Então são duas equipes Que usam muito Os lados do campo Então daí A gente verificar Se os Os alas Os laterais Terão condição De avançar muito Ou não Se vão ficar Resguardando Um pouco mais O setor defensivo Deve ser um Um embate Interessante Taticamente Entre essas duas equipes Rony Treinador de goleiras Boa Tá Boa Bom a todos aqui Bom pra você também Pro cadastro com a gente A Eliane Martins Vila Responda a ela Com motivo de não ter público Aqui infelizmente Na boca do Jacaré Parece que não tivemos aqui Os devidos laudos Liberados né Quem sabe aí Pro próximo jogo A coisa possa mudar Foram feitas Algumas exigências E aí Infelizmente Começamos aqui O Os jogos Do brasiliense Na boca do Jacaré Sem público Mas tomara Porque o brasiliense Joga fora Na próxima partida Joga no Abadião Então só volta a jogar aqui Na terceira rodada É isso Então Quem sabe aí Nesses 15 dias Já que são rodadas Sempre de fim de semana As coisas possam mudar E o público Possa comparecer aqui Pra prestigiar o brasiliense Na boca do Jacaré É um estádio que tem Muito espaço A gente às vezes Até não entende Qual a dificuldade Pra poder se Se conseguir esses laudos Até porque Vamos lembrar Que no ano passado Nós tivemos aqui Inclusive jogo De copa do brasil Isso Entre ceilândia E santos E a condição do estádio Era a mesma Não mudou Basicamente Nada de lá pra cá O estádio Tá da mesma forma A grama que cresceu E que foi cortada A diferencial A grama Melhorou A questão do gramado Aqui da boca do Jacaré É um ponto positivo Mas da estrutura Onde você recebe A torcida Não houve modificação Nenhuma Então não dá pra entender Esse tipo de situação Então tomara que as autoridades Durante essas duas semanas Possam ter uma mudança De postura E a gente possa ter público Então Na próxima partida de Jacaré Até porque Nas duas partidas de ontem Tivemos público Então não há porquê Você não ter Num estádio como esse Você ter a liberação Aí pra um número Ainda que reduzido De pessoas Mais que você tenha Público também Vários times Todos investindo Bom Pesado pra essa temporada De 2024 Isso é um incentivo Vilar Dessa grana a mais Que o BRB está colocando Pra essa temporada De 2024 Ah eu não tenho dúvida Até porque No ano passado Só o campeão Um milhão Esse ano não Tem um milhão Pro campeão Se eu não estou enganado Aqui Trezentos pro vice E duzentos Pro terceiro colocado Então os três primeiros Recebem premiação E Eu tive a oportunidade De acompanhar ontem Lá na sala De imprensa Do estádio Bezerrão As palavras Do Tanto do presidente Do BRB Henrique se eu não me engano É Pedro né Pedro Henrique se eu não me engano E do Do nosso presidente Da federação Daniel Vasconcelos E Parece que Para os próximos Dois anos O BRB Já garantiu Que vai continuar Com essa parceria Inclusive Melhorando os valores A gente só Só colocaria aqui Um adendo Viu Ezra Até porque A gente tem vários Companheiros aqui Da imprensa E todo mundo aí Brigando Acompanhando o campeonato A gente tem companheiros Que há muitos anos Estão aqui Lutando no futebol De Brasília Para fazer a divulgação E o próprio Presidente do BRB Citou a imprensa Agradeceu a imprensa Então por que não O BRB Também poder Contemplar As emissoras As mídias Que fazem a divulgação Do campeonato Candango Que transmitem Que alardeiam Propagandeiam Divulgam Também poder direcionar Uma verba Que poderia Inclusive Ser da Da parte De comunicação Do banco Você coloca O seu Propagando O seu patrocínio Nessas mídias E recebe Então acho que seria Muito justo Se o BRB Através Inicialmente Do seu presidente Também pudesse olhar Já que ele Bencionou a crônica A imprensa Pudesse olhar Com carinho Para esse pessoal Que dedica Tanto tempo Para a cobertura Do nosso Futebol Candango Um abraço Para a Tainara Oliveira Guilherme Carvalho Também obrigado Para a sua conexão Mandando o seu recado Compartilhando com a gente Aqui através do Youtube Já já as duas equipes Em definitivo Do campo de jogo O Brasiliense Também o Ceilandense Para a bola rolar Nessa abertura Do Candangão BRB Dois mil e vinte e quatro Sejam bem-vindos Rádio e TV Brasiliense Brasiliense dentro Do seu preparatório Na pré-temporada Venceu a equipe Capital Sub-20 Por seis a um Sete a zero Em cima do Estrela Vermelha Equipe amadora Aqui de Samambaia Sete a zero Em cima dos Galácticos Também Dois a dois Como Atlético Goianense Esse jogo Foi bastante disputado Pegado aqui mesmo Na boca do Jacaré Onde você acompanhou Com a gente Ramon Vilar Depois o Brasiliense Fez seis a um Em cima do Sub-20 Que disputou a copinha Pelo Itapirense E tivemos também Dois a zero Com o Crack Jogando lá Em Goiás E pra fechar Bateu a equipe Do Goianese Por uma zero Aqui com o gol Do Luquinhas Aos quarenta e quatro Minutos do segundo tempo Goianese Que realizou Três amistosos Pra fazer um completo Fez quarenta e cinco Com o Samambaia Quarenta e cinco Com o Gama E os noventa Com o Brasiliense Aqui na boca do Jacaré É o Goianese Que vai estrear Contra o Anápolis Na próxima quarta-feira Lá no estádio Valdeir José De Oliveira E esse preparativo Tudo que você acompanhou Do Brasiliense Dentro dessa Pré-temporada Vilar É o Brasiliense Teve vários desses jogos Principalmente Esse com placares Mais elásticos Que a gente teve A oportunidade De até dimensionar Durante as partidas Que o setor defensivo Era muito pouco exigido Você não conseguia Avaliar bem O setor defensivo Porque não se exigia Não era pressionado Não era apertado Mas do meio pra frente O time produzia bem Em alguns jogos Como por exemplo Esse último Contra o Goianésia O time sofreu Um pouco mais Mas o time Teve também Os seus méritos À medida em que Pôde Sobretudo no segundo Tempo desse jogo Pressionar mais Foi muito pouco Pressionado É verdade Até porque Avançou também As suas linhas Um primeiro tempo Mais equilibrado Mas no segundo não O Brasiliense Vamos dizer Tomou conta do jogo Conseguiu fazer o golzinho Lá no final Mas repetindo também O que eu falei Em vários desses jogos O resultado desses jogos Não é o que mais importa Mas sim aquilo que a equipe Está produzindo Se está aplicando Aquilo que é treinar Durante a semana E pelo menos O que a gente viu De todos esses jogos É que ofensivamente O time está muito bem Defensivamente Quando foi exigido Eventualmente Num outro jogo O time também Teve aí uma boa postura Com algumas exceções Você se lembra Aquele jogo Contra o Você inclusive Mencionou aí Contra o sub-20 Do Atlético Boa dessa Como nós temos No Candangão Deste ano Então a gente imagina Que o Brasiliense Possa Também defensivamente Ter uma postura bacana Infelizmente O Gabriel Contundiu-se No último jogo É um jogador Que vinha fazendo Boas partidas E hoje a gente tem A dupla do Igor Com o Gustavo Henrique Mas eu acredito Que defensivamente Também Se eventualmente O time sofreu Em algum momento O Luiz dos Reis Pôde trabalhar Para poder corrigir isso Muito bem Aqui no momento Ali que os reservas Vão subir Da equipe do Brasiliense Já já Em definitiva As duas equipes titulares Esse jogão Você acompanhando com a gente Obrigado pela colocação Através do Youtube João Vítor Que nessa temporada Seja aproveitado Os moleques da base O Coquinho O Quersu O Pedrinho Eles merecem Claro O Brasiliense Está priorizando isso Nessa temporada A rapaziada A juventude Brasiliense Vem dobro do campo Do jogo Já já Pintando também O Dragão A bola rolando E você conferindo O Candangão BRB 2.024 A tarde teremos Parado Ai Capital No estádio Defini 3 e meia No estádio Bezerrão Lá teremos Santa Maria E Samamba E o Cachorro Salsicha Marcando a sua estreia Dentro da competição Um abraço Tem que dar uma lavada Lava rua Lava telhado Lava tudo E lava os pecados Também Muito bem Brasiliense Já apostado Com um trio de arbitragem Esperando o ceilandense Que vai subir No primeiro A subir no túnel É o Gabriel Teixeira O técnico mais novo Do nosso Candangão E hoje o papai dele Está embaixo Viu E lá Pode conferir aí Que o papai Do nosso Gabriel Teixeira Está aqui Para comandar A equipe do ceilandense Conferindo o trabalho Do seu filho Estregando Nessa temporada Lado a lado Com o Dragão E o Brasiliense Só esperando pra ir Você pra bola rolar Mande o seu recado Fábio Caetano Vamos nessa Todo mundo Na mesma energia Do futebol Rádio e TV Brasiliense A diferença está no ar Brasiliense Que hoje tem no DM O Gabriel O Betinho E também o Faleiro O Faleiro Que é uma válvula De escape daqui Para o Brasiliense Principalmente pelo setor esquerdo Hoje que é difícil De ser a chave lá Um ponteiro Pela canhota De velocidade Com a qualidade Que tem O Matheus Faleiro É, não é fácil Seguramente ele vai Fazer falta Assim, né Também está Entregue ao DM Mas olha Talvez mais difícil Do que esses homens De lado de campo Seja o centroavante Esse comandante Do ataque É que está complicado Rapaz E você quando olha Para outras equipes Também Vê assim Com Com dificuldade As equipes Parece que não estão Conseguindo ter Esse homem ali De frente Com facilidade Não Já no caso Do Brasiliense Os homens De lado de campo Tem Tem bastante gente Boa Tem o Faleiro Topinho Joãozinho O Luquinhas Jogadores que tem Velocidade Que tem habilidade Agora o centroavante É que tem sido problema Então vamos ver Se hoje Com o Barbosa O Barbosinho O Matheus Barbosa A coisa Flui Eu sei que como garçom Ele funcionou Muito bem Viu? Lá no título Do Ceilandense Como garçom Ele estava espetacular Vamos ver se hoje Em campo Ele mete gol Vamos para as escalações As equipes Vindo para o campo De jogo Nesse momento Aqui Pro Cantangão BXB 2024 Olha o Jacaré Mais querido Do Brasil Pronto definido E escalador O técnico Luiz do 6 Com para Ravel 2 Caetano 3 Gustavo Henrique 4 Igor Moraes 5 Aduncia Romário 5 Aldo 8 Tarta 10 Lila 7 Joãozinho 22 Tobinha E 9 Matheus Barbosa Ravel Caetano Gustavo Henrique Igor Moraes Romário Aldo Tarta Lila Joãozinho Tobinha E Matheus Barbosa É o Brasiliense Titularíssimo Para esse compromisso De emoção Com a gente Relacionados Para o Banco De Reservas Com o Jacaré Mais querido Do Brasil 11 Panartur 11 Luquinhas 13 Dudu 14 Pedrinho 15 Coquinho 16 Andrezinho 17 Bertardo 18 Capsul E 19 Ilha Lima É o Brasiliense E vibração No futuro Rádio e TV Brasiliense Detonando e escalando Para você também O Tragão O Ceilandese Por aqui Na Boca do Jacaré Vem cá Cambu 1 para o goleiro Bisparque 2 Estevão 3 Eduardo 4 Somália Meduzia Bandinho 5 João Carlos 8 Rodrigo 10 Henrique 11 Mirandinha 7 Igor E 9 para Gabriel Petra É a equipe do Brasília Do Ceilandense Para esse compromisso Com você curtindo a emoção Do esporte Com a gente aqui Direto da Boca do Jacaré Relacionados Relacionados Para o banco de reservas Da equipe Do Ceilandense 12 para Samuel 13 Medeiros 14 Kaique 15 Ítalo 16 Tatinho 17 para Maicon Alagoano 18 do Guião 19 Vitor Mariano 20 Birubiro E 21 Kaique Operata É o Ceilandense E para comandar O espetáculo de emoção Com a gente aqui Direto da Boca do Jacaré Dessa super emoção Do esporte Com a gente Maquia Alson Lima Auxiliado por Daniel Henrique E David Souza O trio de amedragem Presente Neste momento Para você conferindo Tudo, tudo Dentro da Super Emoção do Futebol Está aí botando Maquia Alson Lima Já presente no centro De quemado ao lado Do Gustavo Henrique Capitão Da equipe do Brasiliense João Carlos Experiência Para o lado do Ceilandense Aqui Rafael Pereira Vamos juntos É emoção como a gente É Elieco também Moreira Mandando seu recado Todo mundo Nessa super emoção Do Futebol Vila Para um super jogo Tem aí Maquia Alson Lima Experiência A pinta Série A Do nosso Campeonato Brasileiro É um bom árbitro Maquia Alson É um árbitro Que cresceu Nesses últimos tempos Eu gosto muito Da arbitragem dele É um camarada Que acompanha As jogadas ali Muito de perto Tomara que ele Juntamente com o Daniel É Davi É Davi ou David É David É David ou David Enfim Que eles possam fazer Uma boa arbitragem Lembrando que o Inspetor do jogo É o Rodrigo Paulino Nosso velho conhecido E o delegado É o João Paulo Rustigel Rustigel Muito bem Está aí Maguel Solima Ele quer linha dura Sempre em cima Da jogada Você para o físico Ele é muito bom É ele Por isso que eu digo Ele faz boas arbitragens Talvez até em função disso Que ele está sempre Em cima do lance E tomara que ele Consiga fazer aí Boa arbitragem E lá em Patinga Torcendo aqui Curtindo a nossa transmissão Mandando um alô especial Para você Vila e para todos nós Na nossa transmissão Torcedor do Jacaré Lá em Patinga Nas Minas Gerais O brasiliense Todo de amarelo Para atacar para o gol Do centro de Itacoatinga Com uniforme Tricolor por ali Daquela emoção do futebol Como a gente A equipe do Ceilandense É o dragão Em campo Por aqui Na boca do Jacaré Maguel Só daquela conversada Gabriel Teixeira Estava dando as últimas Orientações Aos seus comandados Da equipe Do Ceilandense Nesse momento Matheus Barbosa Para dar o pontapé Inicial com o brasiliense Vai começar Um candangão Para as duas equipes Nessa super emoção Do esporte Como a gente Vamos juntos É emoção Que não para Para você Matheus Barbosa Ao lado do Tarta Do centro do gramado Vai começar O candangão Para a brasiliense Brasileandense Para você Curtindo com a gente Na Rádio TV Brasiliense Na super emoção Do futebol Ajusta o seu cronômetro Maguelson Lima Vamos nessa Temperatura gostosa Para a prática Do futebol A galera não para De mandar o seu recado Através do Youtube Compartilhe a nossa transmissão Dê o seu like Dê o seu joinha Tapete verde Prontíssimo Por aqui Maguelson Orientando ali Os gandulas Para ficarem posicionados Nos seus respectivos lugares Posicionado Ravel de um lado Bisbarque do outro Maguelson Lima Pelo centro Para autorizar Para a bola rolar Vamos nessa Autorizar o árbitro Com a Sem você E vibração E vibração No futebol Rádio e TV Brasiliense Com você Na super emoção Do futebol E já tivemos A primeira falta De jogo E foi em cima Do Matheus Barbosa Chegou Somai Arrascando Para cima dele É a falta Que favorece A equipe do Brasiliense E você tem Frauta frontal Temgueli Tarta Com toda a sua Experiência Com potência Aqui Brasiliense Selandense Rádio e TV Brasiliense Para você João Pedro Silva Direto de Paracatu Estava com saudade Do Candegão Irmão Vamos nessa Aqui você O que não para Para você Ajusta ali Para fazer a cobrança Tarta Preocupação Do goleiro Grandalian Bismarck Defendendo a meta Do equip Do selandense Quatro momentos Para defender O seu canto direito Pertinho da bola Também tem Romário Para pé Da cangota Vai catimando A sua frente Por ali O Igor Que é atacante Da equipe do selandense Tem Tarta Tem Romário Quem vem para a cobrança Nesse momento Vai manquitolando Matheus Barbosa Levou aquela falta dura Do Somália Do Somália Do Somália Em cima dele Chega o xerifão Gustavo Henrique Para dar aquela conversada Com o Tarta Nesse momento Para imitar Aquela jogada ensaiada Ou aquela apurretada Como o Sérgio Frey Pega muito bem na bola O Tarta Como a equipe do Brasiliense A emoção Vamos nessa É energia E a grande milidade Romário Tarta Quem vem para a cobrança Partiu Romário Deixou para o Tarta Bispaque Encaixa firme O goleiro da equipe Do Ceilandense Rádio ITV Brasiliense Futebol Na maior interatividade Já desce o Igor Para o Ceilandense E vem para a resposta O Igor Na batida A bola passa Direita do goleiro Rafael Vai embora Vai para a linha Do fundo Tira de reposição Com o equipe do Brasiliense O jogo conversa quente Energia Turbinando com você Dentro do Candangão BRB 2024 Vem para o Igor Moraes Abertura Feita pelo Waldo Pelo campo de defesa Marcado pelo Gabriel Pedra Sai o Waldo Retrocede Começa com Tarta Digitalismo Pelo campo de defesa Ajusta tudo bem Para o Igor Pela sua defensiva Está pela quarta zaga Inversão Feita pelo Gustavo E para o Jerifão Domina ali Gustavo Henrique Descarrega o governo Garotinho Caetano Marcado pelo Waldo Recorde Começa com Gustavo Henrique Nova 20 Na sua defensiva Dois minutos É primeiro tempo Zero a zero Inversão Feita pelo Igor Igor para o Aldo Devolução Feita pelo Igor Igor para o Tarta Travado pela marcação Peregui Seguido pelo João A sombra comigo Que passa pelo Tarta Inversão Feita pelo Gustavo Henrique Aperta a marcação Da equipe do Sinandense Sai Gustavo Pelo campo de defesa Abertura feita pelo Lila Tenta com o céu Jogando com a testa Da equipe do Brasiliense Inversão feita pelo Igor Aqui pela quarta zaga Despeja o Gotim Vai buscar o jogo Se movimenta Se apresenta a Tarta Para a jogada Libera para o Lila Provinho de primeira Abertura Feita pelo Romário Organiza pelo Tarta Devolução pelo Romário Romário tendo pelo Aldo Passa do outro lado A sombra É com Caetano Pelo seu campo de defesa Vem pela lateral Distribuição Feita pelo Aldo Devolução Feita pelo Caetano Câmbio de defesa Vem com a equipe do Brasiliense Sai lá pela sua direita Breca atrás Um pouco mais Começa pelo Aldo Organiza tudo Da inversão Feita pelo Igor Igor pela quarta zaga Libera para o Lila Feito o domínio Encarou a marcação Vai para cima ali Marcado perseguido pelo Henrique Tenta evolução Do outro lado Se apresenta a Tarta Vem pela trás Da roda gigante Movimento para o bem bolado Liberou para o Tobinha Tobinha Passa pelo Estébol Vem Tobinha Tobinha Colocou para o Matheus Barbosa Entra a marcação Tira o Vandingo A sobra É com Romário Recorda e começa Para o Tarta Tarta a inversão Deu do outro lado É para o Jonsinho Pela perada Feito o domínio Noventa Com a equipe do Brasiliense Vem Jonsinho Trouxe pelo Bico Traça pela junção Fez a vida Costura Levou para o Lila Fundo trava Por baixo o Ligo A sobra com o Jonsinho Deu para o Lila No pé de ferro Entra Rodrigo Menezes Fez a proteção Com a equipe do Cilandense Descarrega o vento Para o Ligo Finta para cima do Jonsinho Que recobera Com a equipe do Brasiliense Tocou para o Lila Lila para o Jonsinho Jonsinho tentou a finta Travado pelo Vandinho Trava do outro lado A sobra de bola Vem para o Caetano É jogo de intensidade Vem Caetano Linha de fundo Tentou a passagem Travado pelo Vandinho No corpo No ombro a ombro Ganha Vandinho Para ficar com a reposição De bola com a equipe do Cilandense No seu campo de defesa Na explosão do futebol Rádio e TV Brasiliense Renato Deixando o seu like Vamos juntos Essa emoção como a gente Gabriel Game Também está por aqui Mandando a sua energia Através do Youtube É Candangão Chega o Cilandense Pelo campo de defesa Vem para o Vandinho Para fazer a reposição Da sua defensiva Estende Coloca para o alto Subiu alto Para o desir Cabeça tentou com barbosa Entra no ar Do rasga Para cima do Tobin A sobra de bola Vem para o meio Com a equipe do Cilandense Trabalha com a equipe Adianta para o meio Tentou para o Vandinho Travado pelo Romário Romário comete falta Em cima do Vandinho É a primeira falta Cometida pela equipe Do Brasiliense 4 minutos É a primeira Tempo 0 a 0 Aqui na boca do Jacaré Obrigado pela sua interatividade Continue na conexão Com muito paz e emoção Candangão pela rádio E TV Brasiliense Esse é Henrique Pelo campo de defesa Com o time do Cilandense Deixa para cobrança Com o Eduardo Vem pela boa aventação Da sua zaga central Eduardo para fazer O levantamento Distribui para o Vandinho Fica marcado pelo Romário Vem Mirandinha Para a finta Travado pelo Lila Insistiu Mirandinha Vem na contramão Recorde Começa pelo Eduardo Prepara para quebrado Coloca para o Henrique Henrique travado pelo Romário Interceptando Com o Brasiliense Recebendo uma revista Lateral 0 a 0 5 minutos É primeiro tempo Reposição É com o Estevam Aqui pela perimetral Vem pela altura central Do gramado Para fazer a conexão Liberada pelo Mirandinha Mirandinha Caiu o escapulinho Fez o giro Travado pelo Tata Insistiu Mirandinha Foi puxada É falta do Tata No Mirandinha Lance paralisado Favorecendo o Dragão No seu ataque Pela direita Movimentação É do Henrique Para fazer a cobrança O Igor Atravessa toda a extensão Do gramado Sai lá da cangota Vem aqui pela direita E cura Para fazer a cobrança Com o aqui Brucelandense Para colocar dentro Na grande área O Somália Vai chegando Tem um Gabriel Pedra Que é muito bom de cabeça Vai chegando também Rodrigo Venezes Que é grandalhão Está em Eduardo Dentro do Caldeirão O João Carlos Também da presença E o levantamento Meteu para o Somália Bola passa a frente dele Passa a frente do Pedra Vai para a linha de fundo Tiro de reposição Com a equipe do Brasiliense Rádio e TV Brasiliense Com você Na internet Muito bem Você liga Tarso como a gente Desce para o Tarta Tarta com o Brasiliense Quebra firme Coloca para o alto Bateu Tobinha foi travado Aqui para a marcação Do Estevam Sobra com o Ceilandense Vem para o João Carlos Pelo meio Ele deu recuperação Do Jacaré Tarta para o Lila Lila pela meia esquerda Empurrou para o Tobinha Vem Tobinha Turbinado Energizado Limpou Ajeitou Vem invadiu A grande área Rolou na inversão Caiu para o Joãozinho Do outro lado Pela direita Junção da grande área Vem Joãozinho Calma Colocando a Escandeio Olha o Joãozinho Do bico da grande área Bola cruzada Miss Park É tiro esquinado Que favoreceu O Brasiliense Com Narta Para colocar dentro Da grande área No ritmo alucinante Pulsando emoção Vamos juntos Dentro do Candanguel Cobrasa no primeiro pau Tenta com o Aldo Antecipa João Carlos Vem por baixo Travando em cima Deu árbitro Pega Último toque Do Aldo É a reposição Que favorece a equipe Do Ceilandense Na sua grande área Sete minutos É primeiro tempo Já sai movimentando Pelo campo de defesa Recebe Vandinho Traça puxa Pula bem Vem por Henrique Dentro da construção Com a equipe do Ceilandense Levantamento Para o Igor Parcerrado Cague aqui Com Ravel Organizando o goleiro Com o Brasiliense Abre com o Igor Moraes Despeja o vento Pro Aldo Retrocede Começa com o Igor Novamente Organiza pela sua defensiva Inversão feita Para o Gustavo Henrique Desce o xerifão Domina o capitão Da equipe do Brasiliense Pela sua campo de defesa Pela zaga Central Desacredo Movimenta Traça por dentro Vem pela meia Contata Tarta Encara a marcação Do Rodrigo Menezes Descolou Lançamento É para o Caetano Vem no apoio Lateral Dominou Tempeirou Puxou por dentro Tava a marcação Corta Vandinho Recobera Trabalha Com o Igor Vem Igor Bruxelandense Fez a fenda Insiste Caetano A marcação Briga pela posse De bola Insiste Ganha Caetano Foi puxado Pelo Igor É falta É falta É falta Aqui A hora É seguida O Brasiliense Cobrança Rápida Vem pro Sonsinho Sonsinho Pro Lila Tenta Lua Afrenta A marcação Inversão Feita Agora Pro Igor Domina Pelo Tempero Coloca Pela cabeça Do ciclo Central Tartar Primeiro Passa Errado Corta João Carlos Recupera Com a equipe Do Sinandense Sai Pro Meio Já Passa Grandinho Passa Vendo Com o Rodrigo Menezes Pela Meia Direita Vem colado Com o meio Do gramado Inversão Pelo Estevão Pela Marada Marcada Pelo Tobinha Estevão Saiu Escapulido Marcação Tobinha Deu Bote Ganhou Recombrou Vem pra Fida Pela Autora Central Grimado E começa Tudo Organiza Pro Tartar Tartar De primeiro Coloca Pro Aldo Aldo Vai atrasar Tudo Começando Com o Igor Na sua Defensiva Mentaliza Com o Lilo Do lado Vem o 10 Da equipe Do brasileiro Adianta Pro Jonzinho Vem Ele Na habilidade Caruxa Uma Marcação Vai Para Sino Do João Olha o Jonzinho Insistiu Na jogada Fez o giro Escapulido João Carlos Dentou Por dentro Passa errado Corta Somália Organiza Tudo Vem pro Henrique Do campo Defensa Inversão Feita Agora É pro Mirandinha Na direita Na velocidade Vem Ele encarou Marcação Vai pra cima No Romário E botou Por dentro Deu pro Estevão Se apresentou Estevão Invadiu A grande Ela vem Estevão Cruzamento Rafael Tranquilo Goleiro Pra praticar A defesa Rádio e TV Brasiliense A diferença Está no ar Liberando Com a gente Vamos juntos Dentro da Super Moção Do Futebol Aqui Direto Da boca Do seu Acaré O Banco De Reservas Do Brasiliense Com Arturo Dudu Pedrinho Coquim Mandrezinho Bernardo Quersu Ian E Luquinhas Este é o Banco De Reservas Do Brasiliense A galera Participando com a gente Através do Youtube Vem ali Luquinhas É o Jonzinho Jonzinho tenta enfiada Por Matheus Barbosa Corta Somália Sobra que o Jonzinho Insistiu com a equipe Brasiliense Descarregou Feito No Tata Tata Pela ponta Levou para o Lido Fundo Vem para o cruzamento E meteu Para Olha Topinha Passa No vazio Corta Estevão Na sua marcação O levantamento Do Tata Do outro lado Tentou Tobinho Estevão Chegou Travando Em cima dele E cortando A marcação Henrique Colocando Uma linha De lado Cobrança Rápido Brasiliense Vem com o Lila Lila está transito Pelo setor Esquerdo Tentou Em vazio Limpe No Tobinho Tentou A finta Insiste Lila Na jogada E começa Tudo Dá para o Igor Igor Moraes Descarregou Feito Por Romário Está pela Cagota Vem pelo levantamento Olha o Romário Caroço Boa marcação Tobinho Está impedido Não Impedido Sim Demorou Romário Para fazer O toque Para ele Entra a marcação Quando passou Tobinho Demorou demais Fez aquela Sazaricada Romário Tobinho Estava em posição De impedimento Tego Assistente Deve de Souza Lá do outro lado Reposição Que favorece A equipe Do Sinandense Na sua defensiva Ramon Vilar Dez minutos É primeiro tempo Aqui na boca Do Jacaré Brasiliense E Ceilandense Zero a zero Jogo Movimentadíssimo É muito intenso Já são duas Conclusões Para cada lado E o time Do Ceilandense Avança Suas linhas Pressiona A saída de bola Do Brasiliense Que às vezes Tem uma certa Dificuldade Para poder fazer Essa transição E quando chegou Chegou com perigo Inclusive O Ceilandense Com espaço Para trabalhar a bola E o time Do Brasiliense Procurando também Utilizar os lados Do campo É o que eu falei No pré-jogo As duas equipes Buscam muito Esse jogo Lateralizado O que é interessante Quando você tem A aproximação E sai aquele Um, dois Você sempre tem Jogadas de perigo Enfiado de bola Para o Bendoado Para o Estevão Estevão Domina Para a direita Vem com a equipe Do Sinandense Enganou o Tobinha Estevão Tentou achar Sassarica Na frente do Tobinha O Tobinha Ganha dele Recupera com o Brasiliense Saiu errado o Tobinha Recupera quem vem Para o Berrique Pelo meio Com a equipe Pelo negro Solta com o João João Carlos Vem ele Volantão Vai queimar a tensão Líbilo Pelo meio Tentou toque Com o Gabriel Pedra A sobra com o Jozinho Organiza o Tobinha Arramou para o Tata Lá vem contra a gobra Do Brasiliense Está isolado Bateu para o Bosa Outro lado Fez o giro Tata Conduz na abertura Vem para o Jozinho Pelo meio Marcado pelo Igo Saiu na marcação Lá vem Jozinho Energizou Passou o Líbilo Colocou para o Caetano Recebeu Pela direita Desceu com o Bruxines Outro lado Vem Gaetano Dá por dentro Engaixa e vem No Tata Ajustou Projetou Cavadinho Colocou para o Caetano Saiu o desmarque Tranquilo Goleiro para a prática Da defesa Com a equipe Do Ceilandense Futebol Na maior interatividade Rádio e TV Brasiliense Ligar da segunda Boa jeito Obrigado Aqui o terceiro Também Champions Mandando o seu recado Julinho Araújo Todo mundo Na mesma conexão Tenta aí Com o Bruxines O desvio Foi feito Linha de lado A revista lateral Que favoreceu O Brasiliense No campo de defesa Na sua direita 0 a 0 12 minutos É o primeiro tempo Vem Caetano Atrasador Começa Para o Gustavo Gustavo Henrique Na versão Pedro Brugio Domina pela quarta Zaga Dessa O equipe Brasiliense Devolve com o Aldo Pela meia Domina pela direita Libera pelo costado Grimado Caetano Por o Joãozinho Fez a fita Escapulha No maracação Vem Joãozinho Joãozinho Pulsou por dentro Com o negócio Emburrou para o Matheus Barbosa Tentou a fita Somari corta Sombra com Tarta Tarta pela meia Centralizou Encarou Cavadinho Colocou para o Joãozinho Passa errado Corta Blandinho Encombra com o selandense Passa errado Para o Rodrigo Menezes A sobra com o Brasiliense Vem de novo para o Aldo Organiza lá pela meia direita Tem Caetano Que encosta Se apresenta pela jogada Libera Colocando para o Joãozinho Joãozinho Vem com o Lila Enerxizou Com o Brasiliense Revolução Vem para o Joãozinho Na Lira Fundo marcado Para o Joãozinho Vem Joãozinho Meteu para a área Subiu Somária Fez o desvio Corta a marcação Rodrigo Menezes Organiza com o selandense Na sua defensiva Dá para o Vandinho Libera para o Aldo Já domina pela meia direita Descarrega Para o Matheus Barbosa Tentou a travada Corta a eduada Sobra com o Somália Organiza bem para o Henrique Pintou contra a golpe Desce para o equipe do selandense Vem Henrique pelo meio Não liberou Prendeu a jogada Agora se desjeita a lisa Colocando para o Ligo No passe errado do Henrique Arremesso lateral Com o Brasiliense Na sua defensiva Pela direita Aqui Treze minutos Treze minutos É primeiro tempo O Brasiliense E cilandense Zero a zero Nesse candangão Perribe 2 de mil e 24 Terce Lila Com a brasileira Abertura Feito para o Sonzinho Emperando Organizando lá Pela sua direita Sai o Sonzinho Para o descarrego Empera Coloca pela peradinha Engaixa Feito para o Lila Se apresentou Caetano Recebeu Vem pelo levantamento Tocou Caetano A intenção É o Jonzinho O Jonzinho Não foi Faltou aquele ensaio Né Ramon Vilar Literamente nos treinos Ali o Caetano Com o Jonzinho É aí ele esticou demais Nem que o Jonzinho Tivesse um turbo Ali no seu costado Ele chegaria Dessa bola Mas veja você Que o Brasiliense Está lá Insistindo bastante Pelo lado direito Às vezes é interessante Fazer a inversão Jogar um pouco Aqui pela esquerda Também com o Tobinha Com o Romário Para quebrar Essa boa marcação Que faz o Ceilandense Até aqui Está aqui dizendo Aqui o Fábio Caetano Ceilandense Precisa fechar esse meio Rafael Silva Mandando seu recado Maria também Vamos Brasiliense Você ligadaço Como a gente Dentro da Super Moção do Esporte E o Igor Está desabado Do outro lado Igor com a equipe Do Ceilandense Nesse momento Vai se levantando Ele está tudo ok Com o garotinho Da equipe Do Dragão Vandinho no arrebesso Lateral A abertura Feita pelo João Carlos De evolução Feita pelo Joãozinho Tá pela caigota Libera a coloca Para o Igor Tentou travado Para o Caetano Agora se perde Linha de lado Arrebesso Lateral Com o Brasiliense No seu campo de defesa Novamente com o Caetano Para fazer a reposição Vai atrasar Para começar Com o Gustavo Nesse momento A língua Maguelson Lima Está orientando Agora manda Voltar novamente A cobrança Sai pelo Caetano Caetano Pro Baldo Inversão Feita pelo Igor Pelo campo de defesa Bem com o Brasiliense 15 minutos 15 minutos Gravados Desse primeiro tempo 0 a 0 Bem Romário Adianta pelo Tobinha Sempre marcado Pelo Estevão Tenta Tobinha Balança Presa Marcaçama Atrás Bocobás Começa Atrás da roda Gigante Marcado Rodrigo Menezes Escapuliu Da marcação Lá vem Lila Turbinado Chamou Vai para cima Digitaliza Para a perna Canhota Libera Coloca Para o Romário Passou Tobinha Lá vem Tobinha Entra Eduardo Por baixo Zagueirão Para fazer o corte Colocando A linha De lado Cedendo Arrebesso Lateral Mas chegou Ali Naquele Facão Lindo Tobinha Bola Para o Matheus Barbosa Entrada Grande Desceu Brasileiro Matheus Barbosa Insiste Caram Marcação Fez a finta Limbou Preparou Ajeitou Projetou Batheus Barbosa Unto Braço Para cima Do Bismarck Saiu Da marcação Do Eduardo Na perna Direita A bola Passou A esquerda Do goleirão Que foi lá Para conferir Chegando Arrepiando Nessa emoção Do futebol Futebol Na maior Interatividade Rádio e TV Brasiliense Grande Rafael Sim Um abraço Para você E todo o comando Na Samambaia Curtindo Missão Esportiva A galera Sempre turbinada Dando seu like Dando seu joinha Inscrevendo-se No nosso canal É emoção Que não para Para você Vem ali Mirandinha Com o ceilandense Travado Para a marcação Do Aldo Órbitro Pega A falta Falta A favorecer Da equipe Do ceilandense Nesse momento Chegou-lhe Travado Olha a chegada Do Aldo Por trás Em cima Do Mirandinha 16 minutos É primeiro tempo Juninho Araújo Vamos nessa Mande o seu recado Turbinando Como a gente Maria Tavares Está dizendo que Brasiliense 4 a 1 Em cima Do ceilandense Por enquanto 0 a 0 16 minutos 16 minutos E 40 Descubro do tempo A cobrança de falta É contra a gão Vem pro ceilandense Para colocar Dentro da grande área Isso é Igor Para o suspensório Preocupação Do Ravel Que vai movimentando Ele mais adiantado O limite Da sua pequena área Vem Guigo Para fazer a cobrança Vem Guigo Autorizado Levantamento E tem Somália Puxeta Do Rodrigo Do Rodrigo Menezes Saiu Ravel Tranquilo Já faz a reposição Tenta Pro Tobinha Antecipa A maracação Do Igor Faz o corte A sobra Com o Matheus Barbosa Se atrapalhou Colocando Braninha De lado Cedendo Arremiço Lateral É lateral Favorecendo A equipe Do Ceilandense Aqui Pela sua direita No comando de ataque De emoção De explosão Com a gente É primeiro tempo Aqui direto Da boca Do Jacaré Estevão Na abertura Feita Pro Gabriel Pedra Ali de fundo Chega Igor Rasga Por baixo Faz a interceptação Cedendo Arremiço Lateral Dezessete Minutos O jogo Continua De intensidade Muita marcação Apenas aquela finalização Boa na chegada Do Brasileiro Agora Poucos instantes Com o Matheus Barbosa Batendo por cima Da meta O Ceilandense Vem pelo seu ataque Com o Estevão Libera Coloca Brumel De evolução Vem pelo Estevão Encarou a marcação Do Tobinha Vem na contramão Protege Tenta o giro Insiste na jogada Dá por dentro Passa errado Corta a tata Tata Pro Tobinha Linha de lado Arremiço lateral É com o Ceilandense É de pé em pé A Rádio e TV Brasiliense Contando tudo Tudo pra você Do Candangão BRB Dois mil e vinte e quatro www.brasile.sfc.com.br A triga do Santos Tá chovendo né rapaz E você curtindo aí Em águas lindas A nossa transmissão Tenta ali o Pedra Travado pela marcação Do Romário A sobra de Benga Vem pelo Tarta Travado pelo Rodrigo Menezes A sobra com o Eduardo Eduardo pelo Menezes Menezes pelo João João Carlos pela cabeça Do cinco centrado Atrasa com o Somária Organiza pela quarta Zaga sai com o Equipe do Ceilandense Era o Tarta né Que chegava ali na entrada Jogos até agora Esse aqui é o mais interessante Mais movimentado né As duas equipes Procurando o ataque Bom jogo Tobinha recebeu pela canhota De primeira pro Tarta Novamente Deu pro Matheus Jogada com o Equipe do Ceilandense Descarrego Vem pelo Eduardo Chega pela divisória Ultrapassa a fronteira Tenta condução Pulsão pro dentro Devolve com o Henrique Novamente Pelo bem bolado Inversão do outro lado Com o Rodrigo Menezes Pelo campo de defesa Experiência Acima de tudo Desce ele Rodrigo Menezes Pela canhota Passou o bandinho Pediu Foi acionado o bandinho Linha de fundo Chegou pro cruzamento Meta por baixo Tira Gustavo Henrique A sobra É com o Joãozinho Pelo campo de defesa Sai com o brasilense Travado pelo Igor Cedendo o arremesso Lateral Zero a zero Vinte gol minutos É primeiro tempo Obrigado pela sua interatividade Continue na conexão Reposição com o Jacaré Vem aqui com o Tata Pela sua defensiva Saiu da marcação Do Pedra Tenta evolução Passa por baixo Passa pelo grandinho Adianta pro Tobinha Tobinha de primeira Pro Tata Já passa a Tobinha Na velocidade Vem Tata Pela cangota Barbosa tá preso Ali pelo meio Tata central Você vem pro Lila Joãozinho tem liberdade Total pela direita O Lila conduz Pela cangota Adianta pro Tobinha Vem pra finta Passa pelo Estevão Foi pro chão Pediu a falta É falta do Estevão Em cima do Tobinha Aqui pelo setor esquerdo 21 minutos Em meio do segundo tempo João Neto Obrigado pela sua conexão Com a gente Paulo Roberto Pinheiro Também Boca do Jacaré João Neto Todo mundo Rafael Pereira Ligataço Enzo Vicente com a gente Também Na Rádio TV Brasileira E dentro do canto Aqui uma tarde Teremos Santa Maria Samambaia O capital Encarando Aqui pelo Paranoá Ontem o Ceilândia Bateu Real Por 1x0 E o Gama Venceu pela Nautina Por 2x0 Da abertura Desse candangão É temporada Dois mil e vinte e quatro Tata É cobrança de Falta Para a equipe do Brasiliense Aqui pela sua esquenta De perna Direita A movimentação do Gustavo Domingo Dentro da grande área Do Matheus Barbosa Do Aldo Do Tobinha O Mário levanta A bola para a área Sumiu A marcação A saída Uma equipe rubro negra Adiantou Pela Minutos dessa primeira parte Rádio e TV Brasiliense Com você na internet No candangão de emoção Do Milhão Para você Curtindo com a gente Esse ano Dois milhões A equipe Recebendo aí O Banco BRB Patrocinando O candangão Nessa temporada Tarta Para cobrança de falta Agora vai pintar Aquela jogada Ensaigada Tem Aldo Dentro da grande área Tem Matheus Barbosa Tem Joãozinho Tem nas extremidades E do lado Gustavo Henrique Do outro Tobinha também Para aquela chegada Vem Tarta Autorizada Rolou Deixou para o Lila Ajeitou Projetou Vem para o levantamento Lila Conduziu Meteu para a área É para o Tobinha Na inversão Ele encontra o Estevão Estevão faz o corte Colocando a linha de fundo É outro escanteio Favorecendo a equipe Do Brasiliense 24 minutos Dessa primeira parte E agora o Tarta Deixou para o Romário Para fazer a cobrança De escanteio Com a equipe Do Brasiliense Para colocar dentro Da grande área Na perna Canhota Vem Romário Movimentação Dentro do caldeirão De explosão Lá vem Romário Autorizado Metendo o brebeu Subiu Somário Desire de cabeça Fez o corte Desire a pedra A sorte de bola Vem para o Caetano Organiza tudo Despejo feito Vem com o Tarta Organiza pela canhota Vem Guilhe Balança Fez a fita Costurou marcação Deu para o Matheus Barbosa Entrada grande Era Barbosa Para o Tarta Fez o giro Saiu o escapulinho Pode rolar com o Romário Vem Tarta Desvestilou Preparou Bateu Explodiu Tarta Tarta Emoção Tarta Explosão Tarta Não perdoou Ele bota na rede Detomando o Brasiliense O Ceilandes Zero Na boca do jacaré 24 minutos Girou a frente Marqueceu Meteu lá na bochecha Na rede Esquerda O goleiro Bismarck Voou nela Não deu Está na rede Está no emoção Brasiliense O Ceilandes Zero Tarta É venenoso É perigoso Emoção Explosão Olha o jacaré Na frente Brasiliense Um Ceilandes Zero Tarta 24 minutos Nesse primeiro tempo Emoção E vibração No futuro Rádio e TV Brasiliense Ele busca o espaço Projeta Faz daquele jeitinho Mesmo com tudo fechado Ele achou uma brechinha Para colocar No canto esquerdo O goleiro Bismarck E vem com o mar Para o meio Entra João Carlos Para atirar Afastando com o Ceilandense A móvel Está aí Tarta Brasiliense Um Ceilandes Ceilandense Zero Ceilandense De uns minutos Para cá Sem aquela saída De jogo Tocando de pé em pé Vai você Joãozinho Dois Três Na marcação Fez a cobertura João Recobera com o Ceilandense Com isso Se livra da bola E toda hora Devolve a bola Para o Brasiliense Numa boa jogada Do Tarta Com muita marcação A frente dele Mas ele girou De um lado Girou do outro E bateu lá No cantinho esquerdo O Bismarck voou Mas não conseguiu chegar E vem Tarta De novo Chegou do outro lado E caiu a marcação Rodrigo fez o corte Sobra do contato Empurrou para o Lila Lila Na área Trava Somária Por baixo Está envolvente Para a frente Vila Equipe do Brasiliense Está pressionando Está pressionando bastante Apesar da boa marcação Do Ceilandense Que recua todo mundo Você vê que os Onjos jogadores Quando o Ceilandense Não tem a bola Estão jogando aqui No seu campo defensivo Mas apesar disso Com a habilidade De jogadores O Brasiliense O time consegue Fazer esse gol E com o Tarta E segue pressionando Agora o Ceilandense Precisa ter saída de bola Recuperou a bola Sai tocando de pé em pé Não queima não Porque senão toda hora Vai devolver a bola Para o Jacaré Vem Lila Da cobrancelinha Descantei para o Equipe do Brasiliense Levantamento Bola para a área Para o Igor Passa para o Todo Mundo A sobra com o Jôzinho Que corre atrás dela Vem aqui pela mirada Vem Jôzinho Conduzindo com o Brasiliense A presença de meio Do Tobinha Vem Jôzinho Levantamento para o Matheus Barbosa Na proteção Atrasou Corrotou errado Sobra com o Rodrigo Menezes Que saiu errado Caiu para o Lila Lila com o Brasiliense Junção da grande Ela vem Lila E o Vardinho Prenetrou Preparou Bateu Para fora Passa à direita Do Bismarck Mais uma chegada Do Brasiliense Alô Fabio Caetano Matheus Queiroz Celzinho Souza Todo mundo na conexão Com a gente Em Samabaya Curtindo a nossa transmissão Vem aqui A equipe do Cilandês E para o Vandinho Que deu para o Vigo Travado para o Caetano A sobra comigo Do outro lado Insiste o Caetano Na sua marcação Passa e vem para o Vandinho Vandinho deu com pedra Pedra pelo meio Saiu o escapulho Da marcação Travado para o Gustavo Henrique É falta Do Gustavo Henrique Henrique Em cima do Gabriel Pedra A cobrança rápida Do Rodrigo Benítez Trabalha com Henrique Henrique para o VV Para o Cilandês Levanta a meta Para o Estevão Ele encontra Tobinha Vem Estevão Para ali de fundo Insiste na jogada Pisa na bola Cadencia Vem na contramão Tobinha ferve na marcação Estevão vai para o chão O árbitro pega Falta 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 do Tobinha Em cima do Estevão Só remisso lateral É só o lateral Teve o toque por baixo É só remisso lateral Vem ali para o meio Já fez o domínio Para a pedra do peito Trava a marcação Chega Tobinha Falta do Gabriel Pedra Agora No Tobinha É falta A favorecer A equipe do Brasiliense No seu campo de defesa Rádio e TV Brasiliense Com você na internet Liga naço Pedro Lucas Com a gente Paulo Roberto Pinheiro Todo mundo Liga naço Lá no Paranoá Em Lila Retrocede Conversa Contata Organiza Para o campo de defesa Com o Brasiliense Adianta para o Caetano Lumina Pela virada Bursa pela amiga Trabalha com Lila Organiza para a saída Tenta de distribuição Inversão feita para o Bigo Domina pela quarta A zaga Bola bate no seu rosto Segue o jogo Desmarca E Elson Lima Sobra de bola Vem para o Romário Está pelo campo de defesa Com o Brasiliense Digitaliza por dentro Da pela meia Para o Baldo Inversão feita para o Gustavo Henrique Trabalha pela zaga central Vem com a equipe do Brasiliense Inversão feita para o Caetano Do outro lado Está pela perimetral Desce pela reta oposta Está pela altura central Do grubado Atrás do pouco mais Começa para o Baldo Adianta para o Tarta Travada Para o Rodrigo Menezes Um ceilandense Zé Maquinabouca E o ceilandense tenta Fazer aquilo que nós acabamos de falar Sair tocando de pé em pé Para poder fazer a ligação Aqui da sua defesa Com o ataque E consegue aí Uma falta interessante agora Amarelinho para o Lila Que entrou por trás Carreando por trás Ali o Henrique Mas o que eu falei agora há pouco O jogo continua muito pegado Boa marcação Jogo muito intenso Dos três até agora Que aconteceram dois E esse de hoje É o melhor jogo E com levantamento Bala para a área Subiu Ali o Pedra Pelo meio Para o Desiro Cabeça a bola Passa direita Vai embora Como sobe Ele é baixinho Não tem aquela estatura Altíssimo o Gabriel Pedra Mas a impulsão dele Que tem dentro A grande área Impressionante Mas o Maguiel Só acabou marcando a falta Ali Puxão ali Na subida Isso Reposição com o Brasil E vem para o Aldo Inversão do Tular Do Caetano Vai para o Silvio E com o Puxão Para o Dentro Dá pela meia Pode atrasar um pouco mais Com o Gustavo Henrique Dá para o Cheiro Digitalizando A sua defensiva Adianta para o Lila Primeiro amarelado Do jogo Inversão Do Lila Com o Aldo Atrasa aqui Pela espinha Dorsal Digitaliza Com o Romário Que atrasa Para o Igor De primeira Para o Aldo Toca a bola Brasileira Se vencer Por o Marcelo Da sua defensiva Vem para o Lila Para buscar Na saída Com o Jacaré Movimenta a pedala Encara a marcação Descarga Feito do Romário Adianta para o Tobinha Travado pelo Estevão Que marcação intensa Essa do Estevão Em cima do Tobinha Vem Tobinha Pelo meio Atrasa um pouco mais Começa Inversão feita do Aldo Começando com o Gustavo Gustavo Henrique Pela direita Adianta para o Joãozinho De primeiro para o Caetano Marcado pelo Igor Do outro lado Vem Caetano Fez a faca Puxa por dentro Adiantou para o Tata Que bolão Liberou Botou velocidade Ali de fundo Chegou o Tata Para o levantamento Baixão da marcação Insistiu na jogada Tenta o giro Marcação apertada Do Vandinho Por baixo Faz a interceptação Colocando a escanteio Quantos esquinários Do Brasilemense Até o presente momento Em Vila Quinto escanteio A favor do Brasilemense Até aqui Vem Tata Na cobrança Do outro lado Vai colocar dentro A grande área Vamos fechando o trinta e dois Vem Tata Levanta a meta A bola subiu Vem gol Ingo Tentou por no meio Para o Gustavo Trava a Somália Insiste na jogada Vem ali por baixo Travando o Joãozinho Cometendo a falta Em cima do Estevão É falta que favoreça A equipe do Silandense No seu campo de defesa Rádio e TV Brasiliense Com você Na internet Norberto Araújo Guilherme Tá por aqui também O Renato Carvalho Todo mundo Na mesma coleção Lá de Caruaru Do Pernambuco Confirindo A transmissão Da rádio e TV Brasiliense Dentro do Candangal Vem de novo O Jacaré Com Lila Lila Para o Romário Romário pela linha Encarou a marcação Vai para cima do Mirandinha Insiste o Romário Os dois baixinhos Lá vem Romário Ganhou Desencilou Disco No cruzado Meteu pra Alha Trava a marcação Somália Tirando Sobra com Rodrigo Menezes Perdeu para o Maldo Sobra com Menezes Organiza para o Henrique Daqui Para o Ceilandense Da sua defensiva Sai Henrique Para a saída Fez o giro Encarou a marcação Do Romário Tranquiliza tudo Para a sua defensiva Mentaliza Articula Prepara Faz a conexão A bola desvia Vem para o Baldo Passou pelo Gabriel Pedra Sobra comigo Para o Desir Cabeça Limpeou para o Tobinha Dominou para o meio Voltou Velocidade Vem turbinado Lá vem Tobinha Lá vem Tobinha Tobinha Empurrou para o Marfosa Corta Eduardo E a falta A falta Do Somália No Tobinha E vem mais O Mamarenho Dessa vez Para a equipe Do Sinandense Somália Foi na raiz Ali do Tobinha É falta Que favoreça A equipe Do Brasiliense www.brasiliensefc.com.br Liberando A garota Lá em Rio Grande No Sul É o Adão Dias Rapaz Curtindo a nossa transmissão Comendo aquele churrasco É rapaz Lá nesse friozinho Hum Meu irmão Aqui em Vila 1x0 Brasiliense É vinho Que o pessoal toma Ah, mas gaúcho Não tem não Vai tudo Que vem Não sente frio Não, o jogo aqui é bom A movimentação Continua boa Fica um pouco Mais pegado Nesses últimos minutos Já são sete faltas Para cada equipe Até aqui E Olha É até para Digamos Calar a boca Daqueles críticos Falam Não Esse jogo É tranquilo Tranquilo nada Meu amigo Ninguém quer perder As duas equipes Lutando muito Para poder chegar ao gol E o ceilandense Apesar da boa marcação De estar ali Uma marcação muito próxima Praticamente Sem distanciar Dos jogadores Do brasiliense Ainda assim O brasiliense Conseguiu sair na frente Mas o jogo é intenso O brasiliense Segue tentando As jogadas Pelos lados do campo Agora Um pouquinho mais Aqui pelo lado esquerdo E o ceilandense Quando recupera a bola E consegue fazer Essa ligação Chega com perigo Com as mediações Da área do brasiliense E a cobrança de falta É para o jacaré Mais que dentro do Brasil Tem ele Tarta Ao torneio Temos 24 minutos O primeiro do brasiliense Dentro desse candelhão Tem Romário Perto da bola Aldo Lila E Tobinha Para atrapalhar a visão Do vôleiro Bismarck Pode imitar O segundo brasiliense 35 35 minutos Travados Dessa primeira parte Lá vem ele Autorizado Tarta O Romário Quem vem para a cobrança É chumbo grosso Para cima do Bismarck Vamos nessa Parte o Romário Por cima Passa a direita Vai embora Tiro de reposição Com o ceglandense Sejam bem-vindos Rádio e TV Brasiliense No clima de Boçangô A gente arrepiando Botando o pro boi Dentro do candelhão E aqui teve A jogada dividida Do Igor Com o Mirandinho O Mirandinho Levou a piota Ao chão Nesse momento O Igor chegou ali E o Mirandinho Levantou os braços Do momento E o Mirandinho Desabou E o Baguel Solima pedindo ali O atendimento A ele Nesse momento Revendo o lance Novamente Toda a sua origem Aquela dividida Normal Tem a cidade normal Aquela dividida Do zagueiro Com o atacante O certo é Que o Igor É grandalhão E o Mirandinho É pequenininho Mas ele Se brincar É energizado É turbinado Tem muita velocidade E é interessante Que por esse lado direito Aqui O Estevão Também Desce Apoia bastante Já teve Jogados em que Ele acabou levando vantagem Conseguiu fazer ali O cruzamento Então é um lado Em que o Ceilandense Talvez possa explorar Um pouco mais Com o Estevão E com o Mirandinho Para fazer as suas jogadas De ataque E lá em Curitiba Amor Vilar Curtindo a nossa transmissão Está o André Nobre Valeu demais Em Samuel Santos também Liga daço com a gente O Grande Nico Todo mundo na mesma Coleção do esporte Por aqui Direto da boca Quando o Jacaré É tarde Teremos Paranoá E Capital O outro jogo Será entre Santa Maria E Samambaga Ontem na abertura Tivemos o Ceilândia Batendo o Real Brasília Por uma zero Gol do Romarinho Aos 29 minutos Do primeiro tempo Marcando o primeiro gol Desse candangão BRB 2024 Na outra partida De fundo O Gama Venceu o Planaltinho Por dois a zero Os gols do primeiro tempo O Patrick Aos 26 E aos 28 O Dieguinho Marcando os gols Da vitória do Gama Frente a equipe Do Planaltina Saindo de campo O Mirandinho Nesse momento Recebendo o atendimento O brasileiro Vem para o jogo Na sua defensiva Levantamento Do Romário Deu para o Barbosa Está impedido Matheus Barbosa Não vale nada Não vale nada disso aí O Matheus Barbosa Está tentando Aqui fez o levantamento Do Romário Para ele Subiu a bandeira Do David Souza Lá do outro lado Empugnando o ataque Da equipe do brasileiro Vem Bismarck E o Mirandinho Já está de volta Ao campo de jogo Para a equipe do Ceilandense 1x0 brasileiro 37 minutos A jogada feita É para o Somália Adianta para o Rodrigo Menezes Pela reta aposta Marcado pelo Waldo Tenta o giro Encarna a balança A frente Marcação Atrasa com o Somálio Digitalizando pelo campo de defesa Adiantou para o Vandinho Pela Mirandinha Olha a chapeleta do Vandinho Para cima do Joãozinho Descolou com o Rodrigo Menezes Pelo meio Vem Menezes Na impressão Para o Mirandinha Na velocidade Iluminou Vem Mirandinha Tentou a invasão Penetrou Invaliou a grande área Mirandinha Chamou o Estevão Estevão na batida Trava Igor Fazendo o corte Sobe do outro lado Vem para o Vandinho Bateu para o Traste Afasta Marcação Gustavo Bateu em cima do Igor Sobra com o Ravel Para a prática na defesa Como a equipe Do Brasilense Mas chegou aí Daquele jeito Na velocidade A equipe Do Ceilandense Futebol Na maior interatividade Rádio e TV Brasiliense Jaira Machado Está através do Youtube Mandando seu like O seu joinha Com a gente Roberto de Souza Figueiredo Também Luiz Carlos Todo mundo Na mesma coleção Esse é Caetano Com o Brasiliense Fica atrás Com o Gustavo Gustavo Henrique Por o Igor Igor Moraes Pela sua defensiva Tenta sair Na busca Digitalizar Com o Brasiliense A abertura Pedro Brutata Com a sua experiência Balança a frente A marcação Do Henrique Saiu o escapulinho Legal Vem pela meia Adianta Brusozinho Domina pela altura Centro do Guilherme Travado pelo João Carlos A sobra com o Rodrigo Menezes A abertura feita Do outro lado Vem para o Vandinho Vandinho para o Menezes Trava a Lila A sobra de bola Vem com o Menezes Insistindo na jogada Briga pela posse de bola Aqui pelo Brasiliense A sobra com o João Carlos Vem pelo meio Para a equipe do Sirlandense Inversão Pedro Para o Estêmbro Travala pelo Tobinho No desílio de cabeça Caiu para o Romário Pela sua defensiva Aperta a Mirandinha Para cima dele Vem Romário Assustado Bota para a linha De lado Cedendo a reviço Lateral 39 39 minutos Nessa primeira parte Toda a rapaziada Do Sirlandense No aquecimento Tenta Gabriel Pedra Insistiu Tá na linha De fundo Pedra Chega Arrasa o Brasil No marcação Comete falta de ataque O Gabriel Pedra Em cima do Igor O assistente marca Paralisando Mais uma falta Por aqui A tônica Do jogo Nesse momento Depois do gol Ramal Vila O Brasiliense Vencendo o Sirlandense Por 1 a 0 O Sirlandense Tenta sair um pouco mais Levou aquela pressão Durante alguns minutos Exatamente naquele momento Que acabou sofrendo o gol Ficou sem saída de jogo Mas agora Consegue desafogar um pouco mais Já teve essa boa jogada Agora minutos atrás Aos 38 Na inversão de bola Aqui para a direita O Mirandinho e o Estevão Fizeram a tabela O Estevão bateu Mas a bola explodiu na zaga Era uma bola Que iria lá no cantinho direito Do Ravel Ia levar perigo E vem o Brasiliense Vem o quebrou e fez a contata Tenta sair Demarcado pelo Berrique Adiantou para o Joãozinho Encarou a marcação do Somária Toque feito pelo Tata Escaro e o Piro Na marcação Lá vem Tata Velocidade Deu para o Matheus Barbosa Entrada grande era Barbosa Não teve no Mils Sobrou com o Tata Jogada no efeito Barbosa Tá na área limpo Ajeitou Projetou para o Maru Bateu por baixo Trafado pelo Vandinho Tirando como equipe O Sirlandense Alivia Digitalismo Vem o Beigo Entra a Gustave Vem o Henrique Vem por baixo Fazer o gost Vila Ah você conhece Jaboatão dos Guararapes Do Pernambuco? Já lhe uma chata Por lá Curtindo a nossa transmissão Só de nome Nunca estive lá No Jaboatão dos Guararapes Muito bem Vem ali Somária Pela sua defensiva Como equipe Bruxelandense Adianta para o Henrique Pelo meio atrás Da roda gigante Buscando a saída Com o time Rubro Negro Vem com o Estevão Atrasa com o meio doado Prepara para a saída Inverte com o Somária Detona pelas ruas Canhota Libera com o Rodrigo Mendes do Toado Rodrigo Mendes do Toado Marcado pelo Waldo Atrasando com o Henrique Atrás da roda gigante Adianta com o Cabriel Pedra Fez a fita de corpo Deixou para o Estevão Fez o giro Limpo Glário Ajusta tudo Coloca para o Miradinha Vem pela mirada Boço para o dentro Está para o Henrique Descarrega o feito Para o Estevão Na linha de fundo Marcado pelo Tobinha Tobinha fez a proteção Legal Para ficar Com um tiro de reposição Favorecendo A equipe Do Brasiliense Rádio e TV Brasiliense Com você Com você Em todo o planeta Liberando sempre Como a gente Vem ali o Igor Tenta o avanço Tercebra Equipe do Zelandense Está pela reta Aposta Descebra Cagota Pulsa por dentro Vem pela meia Para o João Carlos Encaixa efeito No rig Está pela linha Do círculo central Inversão errada Para o Estevão Fez a proteção Nem foi na bola O Tobinha Está ali respirando Buscando fôlego Porque o Tobinha Rapaz O que ele corre Vai lá na frente Vem atrás Ajuda É polivalente O Tobinha No Jacaré Vila Eu gosto de ver ele Mais na frente Mas ele tem voltado Bastante para ajudar Na marcação A gente falou agora há pouco Que o Estevão Avança bastante Então ele está Auxiliando aqui Na marcação Pelo lado esquerdo Defensivo do Brasiliense É na Paraíba também Em Oliveira Dos lá O Antônio Santos curtindo A nossa transmissão Vem Joãozinho Com o Brasiliense Entrando na grande Agradeceu Joãozinho Atenção Limor Tentou para o Tarta Corta Henrique E o Joãozinho Ficou no chão Ele deu mais uma Outra grande chance Aqui em Brasileiro Você sai Rodrigo Menezes Pela retroposta Dessa E pela canhota Dá por dentro Vem com o Gabriel Pedra Fez o domínio Marcado Perseguido pelo Henrique Pelo Igor Lá do outro lado Igor Aperta em cima Pelo Pedra Atrasa Pelo João Carlos Organiza ali Pelo Henrique Pelo meio Atrasando Para começar Com o Bismarck O goleiro Que sai jogando Com o Líbero Dá para o Eduardo Eduardo Para o Henrique Vem pelo meio Chega pela divisória Tá pela demarcatória Dessa Para a breca Busca Pelo Apesão Não acha Que alguém Jogar Adianta Recebendo Estevão Tá jogando Estevão Traba Romário A segunda Sobra Comigo Que atrasa Com o Gustavo Henrique Adianta Para o Waldo Vem ali Pela Também está Pelo Corredor Central Líbero Para o Bem Bolado Chega para o Tata Busca a opção Do apoio Do Caetano Do outro lado Líbero Para o Tata Vem com o Lila Líbero Encarou A marcação Passou Para o Somali Que já está amarelado Deixou para o Tobinha Tobinha tem Barbosa Enfiado Para o Barbosa Está na área Matheus Barbosa Correu atrás dela Roda para o Joãozinho Para trás E o passe errado Corta o Bandinho Insiste o Joãozinho A sobra com o Bandinho Tirando a última Desílio Foi feito No Matheus Barbosa Não está no time O Matheus Barbosa Ainda não entrou No jogo por aqui Nesse primeiro tempo Era um lance bom Para o Lila Aquela ajuste Na assistência Para o Joãozinho Talvez ele não esperasse A furada Da zaga do Ceilandense Mas ele está Bem marcado Ali no meio Ele até procura Sair às vezes Um pouquinho para o lado Para fugir Dessa marcação Sague Adianta para o Tobinha Liberdade Pela cangota Vem ele para a vazão E detrou a grande Ela vem Tobinha Atenção Rolou para o meu Joãozinho 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 Williams Joãozinho Eslutiou Não Eslutiou Gol Oooooooou! Ooooooooooo! Ooooooooooo! M-Doura-se-linha-se! Tobinha! Tobinha! Showzinho! Showzinho! Brá-rede! Brá-i-moseu! Brá-i-nos-no-zeu! Brasiliense 2 Ceilandense 044 44 minutos Energizado, turbinado Com ele, na pressão Na mariação, top, evolução E o José Braquete, detona do Bismarck, Brasiliense 2 Ceilandense 0 Chocinho É o nome da emoção Da explosão E vibração no futebol Rádio e TV Brasiliense Velocidade Acima de tudo e com ele Não falta não, Vila Como chegou turbinado o Tobinha, rapaz Os dois homens De lá de campo, né, fazendo essa boa jogada O Tobinha Como eu disse, né, gosto de ver ele mais aqui A frente, ele levou, conduziu Cruzou lá no segundo pau O Joãozinho entrou até com liberdade Deu aquela testada firme pro gol Sem chance pro Bismarck Boa jogada do Brasiliense Faz 2x0, tranquiliza um pouco Que força também o O Ceilandense a tentar sair um pouco mais Ceilandense que melhorou depois Que sofreu o primeiro gol Mas agora acaba sofrendo o segundo gol Vamos ver como é que o time vai reagir Juninho, obrigado pela sua conexão O Bruno também com o Douglas Ferreira e Ipatica Nas Minas Gerais curtindo a nossa transmissão Quatro minutos a mais nesse primeiro tempo Tá bom, tá de bom tamanho Ramon Vila pra esses 2x0 da equipe do Brasiliense Em cima, engalha a bola cruzada Pra Alia, passa a frente do Tobinha Vai embora, vai pra linha de fundo Tá de bom tamanho, não tivemos parada técnica, né Apenas aquela parada pra atendimento Ali um outro jogador Que sentiu alguma pancada Então, quatro minutos Tá bom Tá aí, rapaz Grande Caleb Da mata curtindo a nossa transmissão Obrigado Vamos juntos Saiu aqui pelo campo de defesa João Carlos Abertura feita pelo Vandinho Vandinho pela equipe do Ceilandense Se devolve com o João Carlos Distribui novamente com o Vandinho Que refuga com Somária Organiza-me da quarta zaga Saiu aqui pelo rumo do Negra Devolve com o Vandinho pela veradinha Marcado pelo Joãozinho Tem que devolver com Somária Que quebra Arrepiando pelo Igor pelo meio Vem pelo desílio de cabeça Travado pelo Caetano Caiu pela verada Joãozinho contra o Vandinho Vandinho faz o último desvio É a remissão atral Cobranza rápido Tentou pro Matheus Barbosa Deu pro dentro Tentou pro Tata Trava João Carlos A sobra com Somália Adianta pro Igor Vem pro Ceilandense Despeja o verde com o Rodrigo O Nigro Menezes pela meia Tentou evolução Descarrega É pro João Carlos Domina pelo lado Vem João com a equipe do Ceilandense Devolve com o Rodrigo Menezes Atrás do ciclo central Dentou no Brubinandinho Passou pela marcação Velocidade Empurrou Cuiradinha na velocidade Empurrado Pro Pedra Pedra que vinha ali Passando no meio Da marcação Para o Abraline Fundo Tiro de reposição Com a equipe do Brasiliense Gabriel Lopes Através do Youtube A galera mandando seu like Dando seu joinha Compartilhando A nossa transmissão É a RAT TV Brasiliense Com você dentro do candegão Esse é Romário Lançamento Pro Tobinha na velocidade Ele contra o Eduardo Saiu Bismarck O goleiro lá embaixo Pra prática da defesa Repõe rápido Vem com o Estevão No seu campo de defesa Adianta pro Henrique Domina pelo divisório Achei que é o melhor Demarcatório Vem pra ultrapassar O Bruteira Saiu Henrique Vez a costura Passou pro Waldo Saiu com o escambolino Marcação Bochão pro dentro Tava Lira Encaixa na jogada Com o Romário Que tira Afastando com o Brasiliense Sobra com o Romário Com o Somália Na sua defensiva Vem Somália pro Bandinho Bandinho pro dentro Dá pro João João pela meia Tá vira canhota Adianta pro Rodrigo Menezes Vem pelo meio Tenta o giro Em cada chama Marcação Vai pra cima Do alto Do outro lado Prende bola Rodrigo Menezes Atrasa um pouquinho Mais Começando com o João Inversão Feita por Rodrigo Adianta pela mirada Tenta com a jogada Movimentada com o Bandinho Bandinho se atrapalhou Com a bola Liga de lado Arremesso lateral Favorecendo o Brasiliense Na sua defensiva 2 a 0 Um minuto Pra terminar No primeiro tempo Já já Um show de análise De opinião pra você No intervalo da rádio TV Brasiliense Aqui não tem paralisação É a bola rolando Depois que para também De rolar dentro Das quatro linhas Vem Igor Abertura feita por Tarta Tarta pro Lila Domina pelo meio Que eu tento É dever Organiza Digitaliza Tras um pouco mais Organiza Vem pro Tarta Pro seu cabra Fez igual o Brasiliense Adianta pro Tobinha Chega pela divisória Reis o encaixe Passou em carocha Bom barcação Tenta energizar Pro Tarta Tarta de primeira Colocou pro Romário Subiu Mirandinha Fez o desenho A sombra com Henrique Inversão Pedro pro Ligo Igor Pela quieta Aposta Desplante Lucena Desse marcado Do Caetano A sombra Com Gabriel Pedra Vem Pedra Fez o giro Sai o escapulinho Passou o bandinho Do facão Do outro lado Vem na velocidade Vem no corredor Lateral Junção da grandeada Vem bandinho Cruzamento Com pedra Subiu Ravel Lá em cima Tranquilo Pra praticar a defesa Vai terminar Vai terminar No primeiro tempo Apita o árbitro A bola parou de volar Mas a emoção Continua Rádio IPV Brasiliense Fim de papo Fim de emoção Nesse primeiro tempo O Brasiliense 2 E Lantense 0 Aqui na boca do jacara Pra você Curtindo com a gente A super energia Do Candangão BRD 2024 Brasiliense Com os gols De tarta Nessa primeira parte Aos 24 E ele Joãozinho Aos 43 Para os 44 Fechando O placar Nesta primeira parte Brasiliense 2 a 0 É só o primeiro tempo Já já Mais 45 minutos De super energia E credibilidade Com a gente Na rádio E TV Brasiliense Antes da análise Da opinião Tudo que aconteceu Nessa primeira parte Vamos ver A emoção Dos gols Por aqui Nesse primeiro tempo De energia Brasiliense 2 Ceilandense 0 O Brasiliense Na frente Na frente Aos 24 minutos Dessa jogada Do Tarta Girou Balançou Limpou Clareou Ajeitou E meteu Na bochecha Da rede esquenta Do coleiro Tá aí pra você Revei Toda sua origem Olha o que o Tarta fez Tabelou Recebeu Matheus Barbosa Brasiliense 2 Ceilandense 0 É intervalo É emoção Lourenço Cozinha e Barra É rapaz Tá lá Em Teó No Tocantins Curtindo a nossa transmissão Grande BH E também o Matheus Aqui curtindo com a gente O Candengão BRB 2024 Grande Walker Sorocaba Arturo Veloso É a galera Pintura também Todo mundo curtindo A emoção do esporte Com a gente Nessa primeira parte De Brasiliense 2 Ceilandense 0 Com Tarta E também com o Joãozinho Tudo, 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 tudo Promete Pro segundo tempo Ramon Vila Gostou do que viu Neste primeiro tempo? Ah, foi o meu primeiro tempo Não tenha dúvida Eu vou repetir o que eu falei Por duas vezes aqui No primeiro tempo Dos três jogos até aqui Pra mim esse é o melhor Com a movimentação Das duas equipes O brasileiro tem Melhores valores Até do que o ceilandense Se você pensar Em valores individuais Daí o time conseguir Fazer essa vantagem De 2 a 0 Você reprisou aí os gols No primeiro gol A boa jogada do Tarta Que mesmo com três jogadores À sua frente ali Depois que ele girou Limpou Bateu no cantinho Inclusive os três Fez à frente dele E atrapalharam De certa forma A visão do Bismarck Mas a bola foi lá No cantinho E nesse segundo gol O Pedra perdendo a bola No momento em que o time Sai pra poder fazer o ataque Então pega o pessoal desprevenido E aí o Tobinha com liberdade Desceu Fez o cruzamento pro Joãozinho Que também Não teve acompanhamento Acho que era o Somália Que tava com ele ali O Somália Não acompanhou o Joãozinho O Vandinho Que no caso tinha que marcar Era o Vandinho Então entrou por trás dele ali E acabou fazendo esse cabeceio Fazendo os 2 a 0 Já no finalzinho desse primeiro tempo Mas o Brasiliense Foi mais incisivo no jogo Teve mais posse de bola Procurou fazer a jogada Dos lados do campo Inicialmente muito lá pelo lado direito Depois passou a alternar mais Aqui com o lado esquerdo Tanto é que o segundo gol sai por aqui O time do Ceilandense Depois que sofre o primeiro gol Também acaba saindo um pouco mais Porque fazia uma boa marcação A marcação Olha, praticamente individualizada ali Sem dar espaço Tanto é que todo time do Ceilandense Quando não tinha posse de bola Tava dentro do seu campo defensivo Então não oferecia espaço Pra que o Brasiliense pudesse trabalhar Mas o Ceilandense Depois que sofreu o gol Procurou sair um pouco mais Conseguiu inclusive chegar ali As imediações da área Teve E eu considero aqui sempre conclusões Não necessariamente as bolas Que vão ao gol Mas quando o jogador tenta ali Bater ao gol Mas foram 3 conclusões Do Ceilandense Contra 7 Do Brasiliense Nesse primeiro tempo E acabou sofrendo o segundo gol Mas continua tentando fazer Essa jogada aqui De toque de bola De aproximação Sem fazer aquela saída De Como a gente chama De queimar a bola Quando pressionado Recupera a bola na defesa E o jogador dá o chutão Pra frente E aí perde a bola E recebe novamente A pressão do Brasiliense Aí o time passou A tentar sair tocando ali De pé em pé Conseguiu fazer isso Teve até boas chegadas Aqui ao ataque Mas Sem aquela condição De concluir com qualidade Muitos Muitos momentos Às vezes aquele erro de passe Que também atrapalha Boa jogada Teve aquele lance Por exemplo Só pra gente relembrar Do Mirandinha Que recebeu ali pelo meio Tentou abrir pro Pedra Não tocou nem pro Pedra Que tava mais Cortando ali pro meio Fazendo como você diz Aquele facão E nem mesmo pro Igor Gomes Que descia um pouco mais aberto Lá pela esquerda Então Às vezes esse passe Precisa sair com mais qualidade Pra que a jogada possa sair Mas um jogo De muita intensidade Muito pegado Foram 15 faltas Nesse primeiro tempo 7 cometidas pelo Brasiliense 8 pelo Ceilandense 5 escanteios A favor do Brasiliense Nenhum a favor do Ceilandense E como eu disse 7 conclusões Contra 3 A favor do Brasiliense Nesse primeiro tempo Então tá aí Acho que pelo menos Pelo que produziu Nesse primeiro tempo O Brasiliense merece Estar com essa vantagem Sobre a equipe do Ceilandense Aqui o Brasiliense 2 Ceilandense 0 Tarta aos 24 Joãozinho aos 43 Fazendo o Brasiliense 2 a 0 Nessa abertura do Candegão BRB 2024 Lembrando que ontem Tivemos lá no estádio Ciro Baixado Deferir o Ceilandes Batendo a equipe do Real Brasília por 1 a 0 Gol do Romarinho As 29 minutos do primeiro tempo No Bezerrão Gama 2 a 0 Em cima do Plano Altino Com Patrick e Diaguinho Logo mais às 3h e meia da tarde Você vai conferir hoje Paranoá e Capital Santa Maria E Samambaia Lá no Bezerrão Santa Maria e Samambaia No Defilê Paranoá e Capital Aqui O Maguelson Lima Tranquilizou Nessa primeira parte O jogo foi aberto Ele teve que aplicar Dois cartões Ao Somália Da equipe do Zelandense E também O Lila No Jacaré Mais querido Do Brasil Apesar das 15 faltas Que eu diria Que aquele Está dentro daquele limite Do razoável De faltas Para uma partida Porque se você imaginar Que no segundo tempo Você possa dobrar isso A gente chegaria A 30 faltas Como eu digo É o limite Então Teve um bom primeiro tempo Sim Apesar desse jogo Pegado De forte marcação Nos dois lances Um pouco mais ríspidos Ele aplicou o amarelo Mas teve uma condição Tranquila Sem maiores problemas Boa arbitragem Do Maguelson Dos seus auxiliares Nesse primeiro tempo Qual foi o diferencial Da equipe do Brasiliense Nessa primeira parte Ganhando o meio campo Com o Aldo Tarte e também o Lila E nessa distribuição De velocidade Com o Tobin E também com o Joãozinho Nessas extremidades O Brasiliense recuperou Muitas bolas Ali no meio campo Então Sem dúvida nenhuma Ali no É onde Praticamente Você pode dizer Começam em jogadas Quando o time Não sai lá de trás Recebe a bola de volta Aqui do adversário O meio de campo Tem uma participação Importante E o Apesar da marcação Do ceilandense Tanto o Tarte Como o Lila Você vê que o Lila Tem mais essa característica De ir pra cima No individual Um pra um E hoje ele não fez Tanto isso Talvez até porque O Tarte avançou Um pouco mais E o Lila ficou Um pouco mais escondido Ali com o Aldo Mas é uma É um setor importante Do time Sem dúvida nenhuma E as jogadas Pelos lados do campo O Brasiliense sempre procurou Fazer muitas jogadas De um lado e de outro Assim como o ceilandense Também quando desce Procura abrir aqui Pros homens de lado de campo Que é onde ele teria Mais facilidade Pra poder chegar Até a área do Brasiliense O que fazer o jovem Gabriel Teixeira Do comando da equipe Do ceilandense Pra corrigir a sua equipe Pra essa segunda parte E reverter a situação Aqui na boca do Jacarete Tem como opções Do banco de reservas Pra linha Zagueiro Medeiros O Kaique O Ítalo Tadinho O Maicon O Alagoano O Dogão O Vitor Mariano O Biro Biro E o Caio Pirata Sempre que entraram Nos jogos treinos Amistosos O Dogão Dá aquela velocidade De meio O Biro Biro E o Caio Pirata Pelas extremidades De uma vida nova A essa equipe Do ceilandense Bilal Eu acho que desse pessoal Todo aqui do meio Da frente O Igor Gomes Apesar dele ter feito Aquela primeira conclusão A gol do ceilandense Logo no comecinho do jogo Mas foi o que apareceu menos Participou menos Das jogadas Então Talvez ele faça uma mexida ali O Pedra Na medida do possível Ali no meio Procurou brigar Contra os zagueiros O Mirandinha Fez algumas jogadas Aqui pela direita Com o Estevão Talvez o lado esquerdo Com o Vandinho Que também teve as suas descidas Poderia ser reforçado De alguma maneira Mas ele tem que tranquilizar A moçada Fazer com que o pessoal Toque a bola de pé em pé Se aproxime Para ter menos erro de passo Porque muitas vezes Você via que Fosse o Henrique Ou o Rodrigo Menezes Dominando Tentando girar Tentando achar Alguém ali Entre linhas Para poder tocar Essa bola Então posse de bola O time também teve Claro que menos Que o Brasiliense Mas é preciso dinamizar Um pouco mais o ataque Fazer com que o pessoal Se desloque um pouco mais Por isso que eu digo O Igor Gomes Apareceu menos Talvez ele faça Alguma mexida ali Vamos ver o que ele vai Optar em fazer É E o Pedrinho Está aqui Confidenciando para a gente Amobilar Que o Joãozinho Fez aniversário ontem E hoje Ganhou seu presente Dando presente A torcida do Jacaré Fazendo esse segundo gol Aqui na assistência Do Tobinha É Está aí O Joãozinho Se dando presente Mas uma boa jogada Pela esquerda O bom cruzamento Do Tobinha Que levantou a cabeça Viu ele lá no segundo pau E fez ali o bom cruzamento O Joãozinho é um jogador De habilidade É um jogador Que também tem velocidade Hoje não deu para utilizar Tanto a velocidade Em função da marcação Mas deu para usar a habilidade A gente viu ali Algumas jogadas Em que ele tentou limpar A jogada ali para o Caetano Mesmo para o Tarta Que acabou Caindo daquele lado também Às vezes o Tarta Com mais liberdade hoje Caindo pela direita Pela esquerda Mas é Sem dúvida nenhuma Um jogador importante Dessa linha de frente Do Brasiliense Uma perguntinha fácil Para você Para você escolher Um destaque do Brasiliense E um destaque do Ceilandense Nessa primeira parte Ah rapaz O destaque do Brasiliense Olha Vou dar o destaque É o Tarta Eu acho que o Tarta Hoje Em alguns jogos Ele fica mais contido Acaba muitas vezes Até exagerando Em prender a bola Porque ele gosta De limpar bem a jogada Para distribuir Com qualidade Para os companheiros Mas hoje não Talvez até pelo fato De ele ter tido Essa maior liberdade Ele teve boa movimentação Foi o autor Do primeiro gol Numa bela jogada Em que ele Até aproveitou-se ali Também da presença Do Matheus Barbosa Que de uma certa maneira Puxou ali Parte da marcação Então eu diria Que o Tarta Foi o destaque do Brasiliense Nesse primeiro tempo Apesar de vários jogadores Aqui terem feito um bom jogo O próprio Joãozinho O Tobinha Que apoiou ali na frente Ajudou também aqui Defensivamente Nas descidas do Estevam Mas destaque especial Para o Tarta Então nesse primeiro tempo É Grande abraço Para o nosso grande Gabrielzinho Rapaz Curtindo a nossa transmissão Aqui Gabriel que passou um bom tempo Na equipe do Brasiliense E preparador E agora curtindo a nossa transmissão E quem está te mandando Um forte abraço Também Ramal Vila Nada Manchester Goiana Grande Tony Marizu Rapaz Curtindo a nossa transmissão Rapaz É isso aí Manchester Goiana Tá certo Vamos Ué Quem sabe aí na Série D O Anápolis não vai jogar a Série D É Grande chance novamente Temos aí Brasiliense Anápolis Do mesmo grupo Estaremos seguramente lá com Com Tony Marizu Na Manchester É Por que que é Manchester Goiana? Rapaz Aí o Marizu podia responder Para a gente Da onde Da onde provém aí Manchester Manchester Goiana Será que porque tem Porque Manchester na Inglaterra Me parece que é uma cidade Assim que tem indústrias Mais industrial Se eu não estou enganado Vamos lá Aí deixa o Marizu responder Se ele está nos acompanhando Ele seguramente vai te mandar a mensagem Vinícius Andrade Está com a gente Alexandre Cruz também É a galera curtindo a nossa transmissão É do Paranoai Está aí curtindo a nossa transmissão Morando em Portugal Rapaz Curtindo o Candangão Comendo aquele famoso bolinho Um bolinho Comendo os pastéis do Belém Mas você falou Você já comeu bolinho de pocalhão? Mas é claro E é muito bom Aliás tem um aqui em Brasília Especial Eu não vou fazer aqui o Jabá Mas ali próximo A feira dos importados Tem um restaurante português Que faz um bolinho especial Você falou aí do pessoal do Tocantins Pegar o Matheus O Matheusão E também chance De a gente estar lá no Tocantins Esse ano De repente aí Dependendo do sorteio Da série D Falar para ele preparar lá o petisco Botar aquele trem para gelar Uma coisa certa Vai ser tudo por conta do Vilar Vai Exatamente Aqui intervalo de jogo No momento que o Brasiliense Vai voltando Para essa segunda parte De moção com a gente O Brasiliense Vencendo o Ceilandense Por 2 a 0 Dentro do Candangão É a Rádio TV Brasiliense Você descontraindo Na maior energia Do esporte Como a gente Está aí o Brasiliense Voltando Vejo o Igor O Aldo Voltando O Matheus O Tobinha Também o Jozinho O Lila O Gustavo O Brasiliense Não mexe Para essa segunda parte De moção com a gente Mas ali eu vejo o Caetano O Caetano já vem ali Vai ter uma alteração Vem Vilar O Caetano vem ali Com a garrafinha Será que é isso mesmo? Caminhando aqui Lentamente Para o banco de reservas Com a equipe do Brasiliense Vamos ver Essa movimentação agora Do Jacaré Mais querido Para esse segundo tempo Ele está com uma sacolinha Ali na mão de gelo Vilar Está aí o garotinho O Caetano com o Jacaré Mais querido do Brasil Para essa segunda parte Então quem vem aí Para a sua alteração Nesse segundo tempo Tem ali Alguém no aquecimento Vamos ver Essa movimentação Agora quem vem Entrar nesse segundo tempo Da equipe do Brasiliense E por aqui É o Andrezinho O Andrezinho já intensificando O aquecimento Então o Andrezinho vem O Caetano vai embora Sentiu O rapazinho O Caetano Vilar Pois é E ele é bom jogador Mas o Andrezinho também Dá uma dinâmica Boa Ao ataque Se ele tiver que entrar Seguramente fará bom papel também Está aí Importante a alteração E o técnico Gabriel Teixeira Está tendo muito trabalho Até agora Não voltou Vilar Está movimentando ali Aquela conversada Com a rapaziada Para essa segunda parte Fazendo aquela famosa Prosa de pé de orelha É precisa Precisa alinhar Algumas coisas A própria questão Da marcação Não No primeiro gol Até que não Porque de fato O Tarta foi muito feliz Ali em girar E bater no cantinho Mesmo com três homens À frente dele Mas no segundo gol Não O Pedra perde a bola Aqui no meio campo E pega todo mundo Desprevenido Porque o time está pronto Para sair Para o ataque Está com a posse de bola Já com a bola Aqui no meio campo Aí perde E pega o pessoal Lá de trás De calça curta E aí saiu o segundo gol Então seguramente Ele está tentando Corrigir esses problemas Muito bem O Tony Marizu Foi no toalete Mas o Cristóvão Pereira Respondeu Vilar Manchester Goiana Maior cidade industrial De Goiás Tem o Tiger Que é o distrito Industrial de Goiás Então está aí Isso se justifica Então por aquilo Que a gente falou também Parabéns aí Ao Cristóvão Grande Cristóvão Rapaz Figura ilustre Do nosso futebol Está faltando ele Voltar aos estádios Aqui para estar Com a gente Vamos registrar Aqui a presença Do nosso grande João Marcelo João Marcelo Está sempre aí Acompanhando O futebol de Brasília Sofrido também Com o futebol de Brasília Grande abraço A você Tudo de bom É Distrito agroindustrial De Anápolis O Taiga lá A nossa Você gosta Do Taiga Não gosta Rapaz Eu sou do estado De Goiás É claro Você tem que gostar Você gosta de piqui Só o caldinho Só o caldinho O meu Você me dá em dinheiro Minha parte Você pode ficar com ele Me dá em dinheiro Vamos lá Cairei o equipe do Ceilandense Para essa segunda parte Brasileira E já de volta Com o Andrézinho Que está aqui Com a camisa Número 16 Vai entrar Vai entrar no lugar Do Cairei Então no que sai o sentido Gabriel está ali Movimentando Vai subir nesse momento A equipe do Dragão Para voltar A esta segunda parte Alterações Vamos pintar Vivo lá Estão vendo ali Movimentação de Rapaziada nova Da equipe Do Ceilandense A equipe do Ceilandense Nossa segunda parte O técnico Gabriel Teixeira Vai movimentar O seu time Para ser Segundo tempo Brasileiro Vencendo por 2 a 0 O Candangão BRB da sua temporada De 2 mil e 24 Com uma super credibilidade Do esporte Com a gente Vamos lá Para confirmar As alterações São 3 Da equipe do Ceilandense Vem o 21 Também o Caio Que é outro Outro ataque É o Caio Pirata Então são as extremidades O Birubir E o Caio Pirata E o Dogão Para conduzir o meio Para tentar recobrar O meio de campo Com a equipe do Ceilandense Isso aí Devem sair então Mirandinho e Igor Gomes E lá no meio O quem? O Rodrigo Menezes Está saindo A primeira placa É do Brasil Para a entrada Do Andrézinho 16 Isso É a única alteração Do Brasiliense Nesse intervalo Isso Saindo 10 Então o Henrique Para a entrada Do 18 O Dogão Dogão Entrando aí Portanto Isso A outra alteração Já entrou lá Do outro lado Então entrou O 21 O Caio Pirata 21 no Mirandinha Caio Pirata Então no lugar Do Mirandinha Aham E finalmente O Birubiru 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 Com a camisa 20 Autorizando o árbitro Nesse momento Para começar O 5 Do Tempo E vibração No Futbol Rádio e TV Brasiliense Birubiru Entrou no lugar de quem? Do Igor Gomes O camisa 7 Igor Gomes saindo Estão tirando a comissão De frente ali Portanto a equipe Do Ceilandense Já tem falta Em cima do Joãozinho Aqui Aliás O Joãozinho Cometeu a falta de ataque No seu comando de ataque Nesse momento Lance que favorece a equipe Do Ceilandense Vem para a reposição Somália Aqui Pela sua defensiva É o segundo tempo O gol agente Esse é Rodrigo Vines Adianta Coloca pela beiradinha Tenta a movimentação Aqui pela beirada Com Birubiru Travado pela abrigação Fenhal Dobro desenho Corta a gol Brasileiro Se cedendo o arremesso Lateral É lateral Favorecendo a equipe Do Ceilandense Aqui pela altura central Do gramado 2 a 0 Para o jacaré Mais querido do Brasil 3 e meia da tarde No estádio Bezerrão Tem Santa Maria E Samambaia Em seu bandinho Adianta Tenta com pedra Corta Andrezinho A sobra de bola Vem para o João João Rados A abertura Feita para o Vandinho Vandinho Marcado pelo João Zinho Tenta a caneta Coloca para o Biro Biro Trava Andrezinho A sobra com Rodrigo Menezes Que atrasou tudo Vem para o Eduardo Inversão do lado Com Dogão Organiza pelo seu Cabrefeza Tenta a saída Vem pela divisória Sai Dogão Pela direita Projeta a jogada Adianta para o Caio Pirata Passou para o Maracajão Caetano Pulsou para o tempo No fez o facão Vem Caetano Tem Caio Pirata Passa e vem do Dogão Recebeu para ali De fundo Vem do Dogão Descolou cruzado Bola na área Entra Igor Moraes Projeto Cabeça Sobra com Tominha Tominha com Tarta Sai com o Brasiliense Avança pela caigota Turbinado Foi puxado Tarta Vem na vantagem Botou na frente Passou Tarta Turbinou Botou Chegou Travado É falta Anterior E vem cartão Cartão amarelo Para o Caio Pirata Ele vem cometendo Falta Um atrás da outra Em cima do Tarta Recebendo o cartão Acabou de entrar Já está amarelado O Caio Pirata Com a equipe Do Ceilandense Latuba Outro lado Aqui 2 a 0 Para a equipe Do Jacaré Sim, Vila É, precisa tomar cuidado Porque acabou de entrar Já recebeu o cartãozinho E muitas vezes acontece isso mesmo Às vezes no primeiro tempo O Apto segura Apesar que o Maguelso Não teve motivo Para segurar cartão No primeiro tempo Mas você sabe Que tem esse tipo de arbitragem Muitas vezes no primeiro tempo O Apto segura No segundo Começa a soltar Ele não olha nem para quem é Às vezes o camarada Acabou de entrar Mas fez uma falta Toma aqui seu amarelo Bem Tarta Na com o Brasiliense Falta com o Brasiliense E tem Romário Perto dele também É para colocar Dentro da praça De alimentação Passou Romário Deixou Brutata Suspendeu Beteu Bola fechada Tira Somalia Afasta Pinto contra Gópia Dessa velocidade Turbinado Vem pela meia Tenta evolução Com pedra Distribuição Feita Minha Veradinha Chegou aqui Para o costado Grimado Vem com Caio Engarou Marcação Caio Pirata Limpou Preparou Bateu Por cima Do travessão Caio Pirata Na velocidade Recebeu Do pedra Fez a finta Tirou Marcação Do Lila Ali Tentou Aquele Desenho Naquela Finalização Por cima Da meta Passa Esquenta Do Ravel Tiro De reposição Com Brasileiro Se Vem Para o Gustavo Aventura Com Aldo Aldo Do lado Trabalha Movimento Com Romário Tá Pela Soca Inversão Perúna Direita Com Gustavo Henrique Se Apresenta Aqui Andresinho Pela Pernadinha Tem Liberdade Três Minutos É Segundo Tempo Grande Bruno Obrigado Pela Conexão Com A Gente Através Do Youtube A Galera Curtindo A Rádio TV Brasileance Inversão Do Gustavo Henrique Da Pro Igor Moro Ex Pela Sua Canhota Chega Vem Pela Demarcatória Empurrou Da Velocidade A Brutobinha Chega Somaria Entra Pelo Dezido Cabeça Vez O Corte A Sobra Com Bandinho Digitalismo Vem Pela Canhota Prepara Para Saída Bandinho Conselho Andense A Biro Devolução Feita Novamente Com Bandinho Bandinho Passou Para Caracel Encarou Botou Velocidade Turbinou Para Cima Lila Projetou Por Dentro Deu Com Gabriel Pedra Travado Pelo Igor A Sobra Com Maldo Que A Justa Com Jocinho Organizando Com Gustavo E Pedra Ficou No Chão Vai Se Mateus Barbosa Barbosa Ganhou Marcação 2 3 Em cima Dele Rodrigo Menezes Tabela Com Somália Devolução Vem Menezes Que Tá Pro Dogão Dogão Bastinho Vem Pelo Minho Avança Pela Direita Prepara Projeto Colocou Estêvão Na Velocidade Ele As costas Do Tobinha Tobinha Emplacável Marcação Estêvão Vem Estêvão Marcação Romário Insiste Estêvão Lírio Fundo Tento Cruzado Insiste Balança Encara Recorde Começa Tá Do Outro Lado Vem Pro Caio Pirata Em Marilina Fundo Chegou Travado Marcação Intercepta A Marcação Último Toque Vem Feito Do Caio Pirata Tiro De Reposição Que Favorece A equipe Do Brasiliense Rádio TV Brasiliense Futebol Na Maior Interatividade No Futebol De Boção Como A Gente Grande Fabio Caetano Do Toque Com Top Foi Travado Marcação Mar Pedro Pega Remisso Lateral Aparecendo Aqui Brusilante Segou Estevão Abertura Feita Pro Caio Pirata Devolução Feita Novamente Com Estevão Tenta Pro Grissão Carrega Pro Caio Pirata Emburrou Bralini Fundo Vem Pirata Passou Marcação Chegou Romão Com Pedra Explodiu Explodiu Gol Do Celadesi Gabriel Petra Cinco minutos Dessa Segunda Parte Para Diminuir Um Placar Aqui Na boca Do Jacaré Na Jogada Do Caio Pirata Insistência Lindo Fundo Volou Pro Gabriel Petra Pra Colocar Na Crede Pra Fazer A emoção Explosiu Detonando Descontador Equipe Roubido Negra Gabriel Pedra Gabriel Pedra Na Parede Na Rede Emoção Brasilense O Ceilandese Também O Gabriel Pedra Matador É Atireiro Também Nessa Emoção Do Futebol Emoção E Vibração No Futebol Rádio E TV Brasiliense Mudou Todo Panorama O Gabriel Teixeira Colocando Pirata Também A Inversão Do Birubiro E lá do outro lado Pedra Pela primeira oportunidade Que teve Pra colocar Na rede Descontando Por equipe Do Ceilandese Vem Brasiliense Tenta Joãozinho Trava Por baixo João Em cima dele Insiste João Gila Jogava João Carlos Moventa Fez Proteção Sai Perú Ceilandese Da sua Defensiva Tenta Saída Coloca Para o Birubiro Que Refuga Tudo Para o Bandinho Ganhou Aldo Entrada Grande área Inversão Feita Para o Romário 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 Bispaque Espaula Para a Linha de Fundo Que Pancada Que Cacetada Que Jogo É Outra Tônica Nesse Segundo Tempo Ramo Vila Vem Jajá Que Vem Tarta Para Cobran Cacete O Brasileiro Se cobra Rápido Vem Gili Tarta Levanta Meteu Para o Meio Subiu Menezes A bola Está Viva Biga Gustavo Henrique Travou No Eduardo Caiu Do Outro Vandinho Vandinho Já está Pelo Meio Tenta Saída Meteu Para o Caio Na Velocidade Vem Devo Seu Estevam Puxado No Vigo E Vai Receber É Dando dinâmica Ali Pelo Lado Do Campo Boa Jogada Do Caio Foi No Fundo Teve Condição De Chegar No Fundo E Rolou Para Trás Ele Não Cruzou Ele Rolou Para Trás E o Pedra Deu Aquele Desvio Lá No Cantinho Direito O Ravel Não Conseguiu Chegar Na Bola Já Na Segunda Conclusão A gol Do Ceilandense Nesse Segundo Tempo Conseguiu Romário O Bismarck Deu Aquele Leve Desvio Ali De Ponta De Dedo Então O Jogo Continua Com A Dinâmica Muito Interessante E Seguramente Esse Golzinho Do Ceilandense Vai Botar Fogo Na Partida Tem Tarta Marcado Pelo Veneza Tenta Tenta Saída Invert Coloca Pelo Alto Corredor Central Trabalho Espinha Dorsal Com Brasilense Em Pelo Romário Pela Estrebo Marcado Pelo Estevam Entrou Pelo Velocidade O Tobinha Marcado Marcação Travado A Sobra De Bola Com Eduardo Eduardo Já Puxa É Corre Começa Com Caio Caio Pirata Pela Sua Defensiva Adianta Pelo Estevam Pelo Apera Metral Todo Banco De Reserva Do Brasilense No Aquecimento Nesse Momento Sai Doutraco Estevam Adianta Pelo Caio Pirata Pela Projetou Pro Show Deu Por Dentro Vem Pela Meia Devolução Com Piru Piru Movimenta Pela Berata Se Apresenta Bandinho Para Jogada Vem Bandinho Devolução Pelo Biro Biro Tenta O Giro Travado Pelo Joãozinho Vai Pelo Chão É Falta Do Joãozinho Biro Biro Intensidade Total É O Quindecão Na Temporata 2024 Rádio TV Brasiliense A Diferença Está No A Carulito Obrigado Pela Sua Conexão Pedrinho Game Também Bora Brasiliense E Ali A Falta Aparecida Aqui Pelo Ceilandense Nesse Momento A Galera Sempre Ligada Se Como A Gente É O YouTube Botando Balbo E Arrepiando Com Você Nessa Temporata De 2024 Esse É Tugão Na Cobrança De Falta Equipe Do Ceilandense Para Colocar Dentro Da Grande Área Aqui Na Boca Do Jacaré Em Taguatinga Vem Dogão Preparou Atenção Levanta Meta Bola Fechada Para Meio Para Saio Rafael De Soco Faz A Faço Sobra Contata Pintou Contra Copa E Desce Versinense Vem Bloco Do Outro Passou Escapulindo Da Falta Liberou Para Matheus Barbosa Ele Contra Marcação Vem Barbosa Invadiu Grande Área Tentou Liberar Se Liberar Para Lila Novamente Defensa Fida Passou Pelo Caio Birata Vem Lila Empurrou Para Matheus Barbosa Entre Doado Por Baixo Faz O Corte Organiza Rodrigo Menezes Tenta O compasso Desce Despeja Abertura Feita Para Biro Biro Detonou Vem Pela Veradinha Sai Biro Outra Passa Broteira Puxa Por dentro Corta Joãozinho Chega Rasca Biro Biro Para Cima Joãozinho Insistiu Na jogada Fez A manobra Recorre Vem Vantinho Tenta Sair Se atrapalhou Com a bola Se perde Vai Para Linha De lado É Primeço Lateral Favorecendo A equipe Do Brasiliense Na cobrança Feita Com o Aldo Aldo Para o Lila Linde Jabometa Que traz Da roda Gigante Tanto Traçado Busca A conexão Vem Para o Andrezinho Ficou Sentido Joãozinho Nesse Momento O jogo Vai Ser Paralisado Aqui Na boca Do Jacaré 10 minutos 10 minutos É Segundo tempo Então Vem Análise Vem Opinião Com você Curtindo A nossa Transmissão 2 a 1 Brasiliense O time Do Ceilandense Está buscando O jogo Nessa segunda Parte O jogo Fica um pouquinho Mais pegado Em relação Ao que aconteceu No primeiro tempo Tanto é Que estamos Com 10 minutos Já são 5 faltas 3 do Brasiliense 2 do Ceilandense Nesse segundo tempo O Ceilandense Continua Pressionando Recua Aqui Praticamente Para o seu campo Defensivo Para fazer A marcação Tentando Recuperar A bola E surpreender O Brasiliense Na sua saída De bola Vem Andrezinho Coloca Para o Tartel Marcado Para o Ducão Devolução Para o Andrezinho Ultrapassa Para o Tênis Coloca Para o Matheus Barbosa Chega Somara Rasga Para o baixo Açada Com o Aldo Travado Pela Marcação Chegou Interceptado Pelo Cabral Pedra Cometendo A falta Lance Paralizado É falta Favorecendo Aqui para o Brasiliense Ligadaço Sempre Sempre Com a gente Um abraço Para o grande Bruno Henrique De Moura Rapaz Abraçando você Também Na nossa transmissão Por aqui Nosso presidente Da BCD Abraço Para ele Grande BH Vem Estevão No Como equipe Do Célandense A abertura Feito Para o Ducão Pelo campo Defensa Detona Coloca Para o Eduardo Devolve Novamente Para o Ducão Pela sua defensiva Se atrapalhou Ducão Quebra Filme Coloca Para o alto Entra Romário Faz o corte Entravado Com a marcação A sombra É com o Rodrigo Menezes Vem por aqui Para o Célandense Do seu campo Defesa Doze Doze Minutos É segundo Tempo Aqui Na boca Do Jacaré Já já Vem Luquinhas Luquinhas Vem para o Câmbio Jogo A galera Tá perdendo Tá pedindo Luquinhas Ele vem Aí Movimentando Com você Curtindo A nossa emoção Vem Rodrigo Menezes Pelo meio Travado Pelo Aldo Existe Fez o giro Saiu Escapuliu Da marcação Inversão Do outro lado Caiu É para o Caio Pirata Detona Coloca para o Estêvão Recebe Pela direita Desce Estêvão Prepara para o compasso Detonou Colocou para o Caio Pirata Paredo A grande terra Vem Caio Pirata Liga ali O fundo Fez o braque Insistiu Rolou Com o Estêvão Tá na área Desceu Rola para o Dogão Dogão na linha De fundo Vai para a segunda Marcação Lutata Existe Na jogada Vem Dogão Do outro lado Tendo o giro Marcado Implacável O Romário Chega Dá um bote Em cima Ele ganha Deu para o Tobinha Tobinha Passou pelo primeiro Lixo Vai nem venceu Bolão para o Joãozinho Na velocidade Vem Joãozinho Tem Matheus Barbosa Por dentro Desceu Joãozinho O garochão Marcação Invadiu a grande Era foi puxado Joãozinho Vai pintar a tensão Rolou E venceu Vem da Tobinha 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 Explúdio Explúdio Gol 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 Um dobrar Se liga Se liga Tó Tó Tobinha Tobinha Na jogada acendeu o Joãozinho Tobinha, lá cê entrou Vambalho, tudo de emoção Aqui, na boca do Jacaré Tobinha, Brasileira C3, Ceilandesinho Na jogada daquele contra-cop Mortal, mortal, mortal Mortal, mortal, do Jacaré Mais querido do Brasil, jogada Que começou com ele mesmo, o Tobinha Acionou pro Joãozinho O Tobinha engatou uma cesta Saiu do quebra de defesa Joãozinho levou pra ali de fundo Passou pela marcação, deixou Na salda de João Carlos E falou, faz, faz, faz Tobinha coloca na rede Brasiliense 3, Ceilandesinho 13 minutos, segundo tempo Brasiliense 3, ao Em cima do Ceilandense, aqui Na boca do Jacaré, Tobinha Emoção, explosão E vibração no futuro Rádio e TV Brasiliense Tava faltando dele E que jogadaça Começou com o próprio É, é o diferencial De você ter jogadores Que tem habilidade Que também tem velocidade O Tobinha começa a jogada Faz um bom lançamento Aqui na direita Pro Joãozinho Ele se livra da marcação Ainda tentaram segurar A camisa dele Vai no fundo E olha Levanta a cabeça E rola lá no segundo Qual pro Tobinha Entrar Carriano E fazer o Bira, bira Pro Vandinho Vandinho na batida Trava a marcação Tira aí Igor Moraes Salvando a equipe do Brasiliense E vem o Ceilandense O jogo fica bom Rodrigo Benez Essa aventura pro Vandinho Passa errado Linha de lado Conclua Ramon Vilar Grande jogada do Brasiliense Uma saída rápida Pra contra-ataque É uma das qualidades Desse time Jogando com seus homens De lá de campo E chegando aí O terceiro gol O time tava pressionado Pelo Ceilandense Que havia conseguido O seu gol E agora consegue abrir De novo A vantagem de dois gols Mas o jogo Continua muito bom Boa movimentação Me lembrando inclusive Eu sempre lembro desse jogo Do campeonato passado Aquele confronto Entre Brasiliense E Samambai Que foi dois a dois Aqui mesmo na boca Do Jacaré Que também teve Uma dinâmica Muito interessante E esse jogo daqui Não tá diferente daqui Igor adianta Pelo Tobinho Entra estei Pelo outro lado Faz o corte Com o Ceilandense Abertura Feito pelo João Carlos Tá pelo bilho do gramado Deu todo Colocou pro Biro Biro Travado pelo Bandrezinho Passada com Somália Organiza com o Ceilandense E vem com o roubo Rodrigo no descarrego Pro Biro Biro Vem pela mirada Adianta pro Bandinho Travado pelo Joãozinho Insiste o Bandinho Trava Joãozinho Faz o corte Tirando pra colocar A linha de lado A tarde tem Santa Maria E Samambai Estádio Valmir Campeiro Bezerra O Bezerrão Você vai curtir Tudo em você Vem pelo Bandinho Bandinho Abertura pro João Carlos Trava a bagação Joãozinho Recobera mais o toque De mão Do Joãozinho Como a equipe do Brasiliense É falta É falta Favorecendo A equipe do Ceilandense Pelo seu Cambo de ataque Aqui Pela cangota Brasiliense 3 Ceilandense Tem Rodrigo Mines Que sai da bola Vai deixar ali Pra aquela movimentação Da equipe rubro negra Com Dogão Na bola parada Pra colocar dentro Da grande área 18 minutos e 40 Deste segundo tempo Jefferson Carlos Lá em São Paulo Curtindo a nossa transmissão Iaco TV Tá todo mundo na mesma Energia do esporte Como a gente Através do Youtube Vem Dogão Pra cobrança de foto Com a equipe do Ceilandense Pra colocar dentro Da grande área 3 a 1 Pra equipe do Brasiliense Maguel Solima Tá ali conversando Com o Pirubilo Com a equipe rubro negra E o Dogão Pra colocar na grande área Vem Dogão Suspende Com o Dogão Na bola parada 17, 17 minutos É segundo tempo Luiz Carlos Tá com a gente Obrigado Pra sua conexão Vamos nessa Dogão pra cobrança Com o Ceilandense Pra colocar dentro Da grande área Autorizado Batiu Batiu pra perna direita Suspendeu Colocou No primeiro pau Entra Tartam No desílio Cabeça Faz o corte Tira Afasta A sobra de bola Vem com o Biro Biro Cai o Pirata Na batida A bola desílio A marcação Pegou no Barbosa De novo Vai pra ali De fundo É outro escanteio A bola desiolhe Por último Em cima do Gustavo Henrique Passou para o Matosso Barbosa E depois pegou no Gustavo É outro esquinado Dugão vai cansar desse jeito Apesar que entrou no segundo tempo A bola parada sempre com ele Está com sangue em dia Pode correr de um lado ao outro Vem ele do outro lado Para a cobrança de escanteio Para o suspensório Se apresenta a Somália No primeiro pau Levanta a meta para o segundo Subiu Ravel Antes da chegada do Estevam Dentro da Dona Coloca a velocidade Vem para o Andrezinho Se apresenta ali Pelo meio recebe Na cabeça do Ciclo Central Romário e deu para o Matosso Barbosa Travado pela marcação Entra, rasga por baixo Estevam em cima dele Sobrando com Tobinha Aí é emoção É credibilidade E vem Tobinha Está na área Passou Tobinha Levanta a meta Sobrando o Chãozinho 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 Explídeu Gool Do Brasil Chãozinho Gool E na boca do Jacaré Vibração no Futebol Rádio e TV Brasiliense Que vibração A sobra com Estevam Brasiliense Daqui a pouco Vai saindo Lila também Para a entrada do Quersu 18 Então saindo 10 Lila Entrando 18 Quersu As duas alterações do Jacaré Do Papa Varelo Nesse momento E vamos ao selandês Rodrigo Menezes Rodrigo Menezes Saindo com a camisa 8 Para a entrada do Maicon Alagoano 17 Exatamente 17 Maicon Alagoano E vai entrar também O 19 O Vitor Mariano Vitor Mariano No Pedra Se for a opção Mas o saco Pedra cansou mesmo É isso mesmo É isso mesmo Pedra vai embora Então Vitor Mariano Vai para o seu lugar Pronto Nesse momento As alterações E o gol Vila O quarto do Brasiliense Uma boa jogada Mais uma Do Tobinha Lá pela esquerda Ele cruzou Dava a impressão Que o Bismarck pegaria Ele chega a tocar na bola Mas aí fechava ali Pelo meio Da pequena área O Joãozinho Ela sobrou para ele Ele só empurrou Para o gol ali Vazio Sem maiores problemas Mas mais uma jogada De lado do campo Sempre essa chegada No fundo Com muito perigo E o Brasiliense Abrindo essa boa vantagem Gabriel Queçu Passa efeito Para o Joãozinho Joãozinho Toca a bola Para o Queçu Novamente Centraliza para o Tarta Tem liberdade Abriu pelo meio Vem na cor do céu Avança Empurrou para o Matheus Barbosa Vem Barbosa Tá na área Barbosa Barbosa O desvio Em cima do Eduardo Vai a escanteio Chegou Finalizou Eduardo Fez providencialmente O Totózinho Por baixo Colocando Ai Escanteio É escanteio Com o Brasiliense E é sempre Ele com Tarta Para colocar Da grande vantagem Meteu para o Waldo O João Carlos Levantou o pé demais Fez o corte Interceptando Cedendo Outro esquinado Com o equipe do Brasiliense Vendo o repetaco O Tarta Para colocar dentro Na grande vantagem Vem Tarta Vem Tarta E o assistente Me atrapalhou Tarta Rapaz O Tarta Não gostou Nem um pouquinho Reveja-me lá Olha que o Tarta Foi para fazer a cobrança Olha ali Para aí Não cobra não Ele fez a parede Ali né Tarta Levantamento Os vendimentos No segundo Gustavo Henrique Comigo Defendeu Bismarck E desaba Ali o jogador Da equipe Do Ceilandense Que é o Somália Nesse momento Teve a dividida Gustavo Com o Somália Nesse momento Gustavo Vai se levantando O Somália Ficou no chão Bismarck Dá aquela conversada Nesse momento Reveja novamente O levantamento Gustavo subiu Testou Deixou o braço Se sentiu ali Os costas A nuca Também O Somália Nesse momento Mas está tudo Ok com ele Aqui Brasiliense 4 Em cima do Ceilandense Você Vibrando na energia Do esporte Com o Candangão BRB 2024 Recebe esteve Pelo campo de defesa Do você Vendência Abertura Feito pelo João Carlos Tenta sair Até pé do lado Da poça Doquinho Com o Cotogão Do Gão Na inversão Para o Somália Recebe aqui Pela cangota Busca a progressão Pela altura Central do gramado Vem ele Somália Para a breca Toca a bola Cotinha Vem para o Biro Vem para o João João vem da contra Maracado Inversão Feita pelo Maradinha Tem um toque Para o costado Vem para o Maico Alagoano Adiantou para o Biro Entra Aldo Faz o corte A sobra Com o Maico Alagoano Devolução Vem para o Biro Vem para o Bico Atrasa com o João A marcação Do André Começando tudo Com o Eduardo Organizando com o Togão No seu campo de defesa Para a equipe do Ceilandense Rádio e TV Brasiliense Com você Na internet Sai Biro Biro Toque feito por o Maico Devolução por o Biro Biro Que inverte por o João João Carlos Sai lá pela meia-direita Com o Ceilandense Adianta pela beiradinha Vem para o Caio Pirata Pusou por dentro Tenta o toque Encarou a marcação Entra Gabriel Que do Sul Fez o corte Recuperou com o Brasiliense Vem na velocidade Vem Gabriel Que do Sul Passou o Luquinha Se apresentou Que do Sul Prefere o toque Mais atrás Contato Vai paralisar Porque tem jogador Desabado nesse momento Com a equipe Do Ceilandense Do seu ataque Na movimentação Lá pela reta Bossa Jogo paralisado Por aqui Brasiliense 4 a 1 Em cima do Ceilandense 24 minutos 24 minutos Dessa segunda parte Aqui Vinícius Andrade Obrigado pela sua conexão Como a gente Matheus Souza Também De enganaço Curtindo a nossa Vibração do esporte Fábio Caetando também É a galera Energizada Como a gente Tá tudo ok Com o Dugão Reposição Vem com a equipe Do Brasiliense Com o Luquinhas Luquinhas Vem lá Caigota Chamou Marcação Vem para a finta Tentou a passagem Traba para o baixo Caetano Insiste o Luquinhas Atenção Deu para o Caçu Caçu Por baixo Corta a Somália Tira a fasta Alivia Parcialmente A sobra de bola Vem ali Para o campo Defensa Toca a bola Corjinha Passe Feita Ali pela meia Para o Caio Recorre Começa Bando do Gão Do Gão Inversão Feita por dentro Também pela meia Trabalha com o João João Inversão Com o Maicon Alagoano Trabalha defensiva Vem pela canhota Dentro do passado Volteiro Volta a velocidade Coloca para o alto Entra o João Zinho Pelo desílio Cabeça Perdeu pelo meio Chega Briga pela posse De bola Vitor Mariana Sobra com o Vigor Igor Moraes Passa para o Tata Tata para o João Zinho João Zinho Pelo meio Tem Barbosa Na passagem Pediu saúde Traz Vem Matheus Barbosa Na parede Na rede Pelo lado de fora João Zinho Matheus Barbosa Tu passa a bola Na rede Tiro de reposição Como aqui Equipe do Ceilandense Rádio e TV Brasiliense Com você Na internet Luiz Carlos Está por aqui Mandando seu alô Também com a gente Através do Youtube Entra o lado Igor em cima Do Vitor Mariana A bola se perde Linha de lado Reposição com o Ceilandense Na altura central Do Grimado Com o Estêvão Para fazer a reposição Na próxima rodada A equipe do Brasiliense Tem o Ceilândia No próximo sábado Já o Ceilandense Vai encarar A equipe Do Santa Maria Aqui Tem jogador Que desabado Nesse momento É o Matheus Barbosa Que cai nesse momento Então vem o Pedrinho Essa alteração Vila Na equipe do Brasiliense O Jacaré Queimando mais uma alteração Por aqui O João Zinho Está desabado Por ali Pelo visto sim Pelo visto Barbosa É o João Zinho O João Zinho Que estava caído É o João Zinho O João Zinho Correu bastante Também Está cansado Mas o Matheus Barbosa Agora teve uma boa chance Botou ali a esquerda Do gol Ele está maluco Para fazer o golzinho Dele também Afinal de contas Nós falamos de centroavante Que o Brasiliense ali no meio A coisa não está fácil De você achar alguém ali Para botar nessa posição Alguém que realmente faça gozo O Matheus Barbosa Acho que hoje Numa função Taticamente importante Mas ele claro Quer fazer o gol Centroavante Quer fazer gol O Brasiliense Já fazendo 4 a 1 E ele não conseguiu Fazer o dele Quase conseguiu Mas ele abriu demais A batida Colocou ali A esquerda do gol Um jogo que No segundo tempo Continua com boa dinâmica E o Brasiliense Se aproveitando Dos contra-ataques Quando recupera a bola Tem os jogadores De velocidade Conseguiu fazer aí O seu terceiro gol Com o Tobinha Fazendo aquela boa jogada Começando com ele Depois o Joãozinho Indo no fundo Cruzando para ele E depois ele devolveu A gentileza Fazendo a jogada Pela esquerda E o Joãozinho Fazendo o quarto gol Então o Brasiliense Se aproveitando Dos contra-ataques Em velocidade Com os jogadores De habilidade Que tem Abre essa vantagem E praticamente Vai conseguindo aí Os primeiros pontos Nesse Difícil candangão Tá aí Aquela palavra técnica Você viu aí Os cinco gols Do jogo por aqui O Brasiliense Vencendo aqui O bruxilandense Por 4 a 1 Vamos ouvir lá Eu não conheço Talvez você conheça O Bruno Tá dizendo Que tá aguardando aí A rapaziada Nós de transmissão Lá no Bezerrão Pra tomar aquela gelada Por conta dele Nessa tarde Do jogo Do Santa Maria Samambaia O Bruno É Eu não sei Que Bruno que é Que bom Se a gente pudesse tomar Mas nós vamos trabalhar Exato Não dá fácil Muito bem Ali o técnico Luiz dos Reis Orientando A movimentando A rapaziada Nesse momento Confirma Aproveitando a parada Técnico Ramon Virá todas as alterações No Brasiliense E também no Ceilandense Para quem chegou Agora no Youtube Com a gente No Brasiliense Tivemos a saída Do Caetano Para a entrada Do Andrezinho Saiu Lila Entrando Quersu E saiu Tobi Entrando Luquinhas No Ceilandense As 5 alterações Já foram realizadas Saíram Rodrigo Menezes Para a entrada Do Maico Alagoano Saiu Henrique Entrando Dogão Saiu Igor Gomes Entrou Birubiro Saiu Gabriel Pedre Entrou Vitor Mariano E saiu Mirandinha Entrando O Caio Pirata Isso aí Portanto E aquele momento Que os jogadores Vão voltando ali Para as 4 linhas Nesse momento Bismarck Daquela conversada Com o Gustavo Henrique Xerifão Da equipe do Jacaré Mais querido Do Brasil É o Candangão BRB 2024 E vem mais uma alteração Portanto A confirmação Agora sim Vai entrando aí O Pedrinho Entrando no lugar Do Joãozinho A alteração Do Brasiliense Isso Faltando apenas Agora uma alteração Para fechar as 5 Para o Brasiliense Também 29 29 minutos É segundo tempo O Brasiliense 4 a 1 Em cima do Cernandense Arremesso É lá do outro lado Para a reposição Com a equipe do Jacaré Mais querido do Brasil Com o Cernandense Com o Estevão Pela altura central Do gramado Vem Estevão Para fazer a conexão 30 minutos Cravados É a segunda parte Vem Estevão Atrás um pouco mais Começa Organiza Vem pro João Movimento Pelo campo Defesa Tenta sair De projeta Pelação Intermediária Chega pela altura central Do gramado Revolução Pedro Estevão Pela reta aposta Se apresenta Dogão Para a jogada Pedirinho Recebeu Apertado Pelo Gabriel Que do Sul Retrocede Começa Com o Eduardo Que inverte Para o Somal E aqui Pela quarta Zaga Ela bola Na fogueira Chega o Pedrinho Fechou Pela marcação Do Vandinho Vem Vandinho Apertado Acossado Pelo Pedrinho Insiste na jogada Vem pra ali De fundo Protege Tenta sair Apertado Vandinho Pelo Pedrinho Quebra Ali O Vandinho Bota pra ali De lado Cedendo Arremesso Lateral Nesse momento Teve o Desir Por último Em cima Do Pedrinho Então arremesso Com o Vandinho Na sua defensiva Saindo Com o equipe Do Ceilandense Bola pro Biro Biro Deu pro Mato Tentou a jogada Pro Vitor Baniano A sobra Com o Pedrinho Desir Cabeça Pro Matheus Barbosa Corta A marcação Do Somália Tirindo Para colocar A linha De lado Grande Fábio Caetano Pedindo um abraço Por Lucas Caetano Claro Tá aí Abraçado Através do Youtube Com a gente Na Rádio e TV Brasiliense Esse é Gustavo Henrique Que movimenta aqui Pela altura central Do gramado Dá pro Igor Morais Domina pelo meio Devolução feita Pro Valdo Pela Biuca Passada A marcação Ali do Vitor Mariano Descarrego Vem pro Gustavo Adianta pro Andrezinho Que retrocede Pra conversar Com Gustavo Henrique Na sua defensiva Sejam bem-vindos Rádio e TV Brasiliense Gabriel Que sobra Do Luquinhas Do outro lado Ele contra O Estevão Deu na rojocada Com o Romário Não teve domínio A bola saiu É arrebesso Lateral É como a equipe Do cilandense Cobrança rápido O Estevão Deu pela meia Tentou a jogada Com o Caio Pirata Na velocidade Vem Caio Pirata Turbinado Marcado Pelo signo De perto Recomposição Perfeita Ganhou Recupera Do lado Romário Da abertura Feita pelo Luquinhas Desceu Pela perimetral Vem pela canhota Pus por dentro Encaixe Feito pelo Aldo Pela espinha Do arcel Encaixe pelo Romário Passe errado Vai no vazio Linha de lado Arrebesso Com a equipe Rômulo Negra Na sua defensiva Trinta e um Trinta e um Minutos É segundo tempo Aqui a galera Liga a taça Com a gente Na rádio TV Brasilense Dentro do Cantanhão Recebe Maico Alagona Que começa com João Vem João Carlos Pelo campo de defesa Com o cilandense Tenta a saída Projeta pelo Caio Pirata Apertou Romário Para cima dele Atrasa um pouco mais Começando com o Estevão Deu para o Togão Apertou com o Gabriel Quersu Vem Togão Para atrasar tudo Começando com o Eduardo Organizando na sua defensiva Trinta e dois Trinta e dois minutos É segundo tempo Vem Togão Na inversão Conselho Andense Inversão Veio agora Para o Somália Está pela cangota Apertado pelo Matheus Barbosa Tenta o avanço Carrega a Somália Despeja o Viro Para frente Vem para o Biro Biro Marcado Perseguido Para o Mandrezinho Biro Biro Tenta digitalizar Encarou Chamou uma marcação Vem Biro Biro Ficou para o seu Mandrezinho Ganhou Deu para o Matheus Barbosa Entrada Grande área Passa o Mandrezinho Recebeu no amor Inversão Subiu Eduardo No desí de cabeça Caiu para o Tata Tata Tentou para o Queaçu Caiu para o Andrezinho Pé de ferro Dominou Vem Andrezinho Deu para o Tata Tata Rolou Matheus Barbosa Travado Pela marcação Saibismark Perfeito Morali O Estelmo Em cima do Matheus Barbosa Fazendo a interceptação E o Barbosa Ficou no chão Está acendido Para o equipe do Brasiliense E vem O Ceilandense Para o seu ataque Movimenta Ali para o meio Desce para o Michael Alagoano Inversão Agora pela mirada Para o Vandinho Fez o domínio E Matheus Barbosa Continua caído Dentro da grande área Não vai dar para o Matheus Barbosa Mais na equipe Do Brasiliense O jogo paralisado Por aqui Ramon Vila 33 4 a 1 O Brasiliense em cima Do Ceilandense Aplicando a maior goleada Da abertura Desse Candangão Temporada 2024 É, mas É um jogo bom Um jogo de boa Comimentação É o que eu falei agora há pouco O Brasiliense Acabou fazendo Esses dois gols Agora no segundo tempo Aproveitando Do espaço Que tinha para contra-atacar Já que o Ceilandense Tinha que pressionar Conseguiu fazer o seu primeiro gol A cinco minutos Continuou Pressionando Avançando Tentando buscar o empate E aí quando perdeu A bola No seu campo defensivo O Ceilandense O Brasiliense Recuperando a bola Colocou rapidamente Para os contra-ataques Com os dois homens De lá de campo De velocidade Tobinha Joãozinho Tanto é que os gols Foram deles Então o Brasiliense Aproveitou bem disso E é sempre uma arma Poderosa Que tem essa equipe Do Jacaré E agora Saindo então Matheus Barbosa Para a entrada Do 19 Ian Lima Fazendo a sua estreia No Jacaré Na última alteração Do Brasiliense Nessa partida O Niel Rangel Mandando aquele abraço Aqui para o Tata Gordindo a nossa transmissão Vem o Ceilandense Com o Maico Alagoano Transido aqui pela Caiclota Tentando ultrapassar Metendo na velocidade Tentando para o Vitor Mariano Com a aventura Feita do Gustavo Henrique Atrasa para o Ravel Ravel devolve com o Gustavo Novamente o xerifão De primeiro para o Waldo Movimenta com o primeiro volante Saindo com o Jacaré Mais esquerdo no Brasil Tem Ian Lima Com o comando Ataca no Brasiliense Vem o Luquinhas Recebeu no meio Já passou o Ian na velocidade Luquinhas perdeu Para o João Carlos Que recupera A aventura feita Para o Dugão Perdeu para o Gabriel Que a suba sobrou com o Aldo Organizando para o campo de defesa Vem comigo Igor tenta a saída Já traça a projeta A aventura feita Para o Andrézinho Vem pela divisória Está pela demarcatória Liberou para o William Lima Avançou com o Brasiliense Estrigante Passa errado Do Ian Para o Luquinhas Arreveço lateral É com o Ceilandense No seu campo de defesa Aqui 35 minutos Faltando 10 Para terminar Brasiliense 4 1 Em cima do Ceilandense Vem para o Estevam Adianta Tenta para o Dugão Corta o Luquinhas A sobra ali Pelo Miguel Vem para o Caio Pirata Que deixa para o Vitor Mariano Vitor Mariano Tem a presença do Dugão Recebe pela mirada Inversão Feita pelo Michael Laguano Domina para o bem bolado Vem pelo meio Em cima do Vitor Mariano Mariano jogada frontal Aparecendo a equipe do Ceilandense Obrigado pela sua interatividade Continue na conexão Liberando sempre com a gente Aqui a emoção que não para não Para não Para não Vitor Gabriel Obrigado pela sua conexão com a gente Lucas Romero também É a galera sempre ligada Segundo a gente Na Rádio TV Brasiliense E olha o Dugão É para a cobrança de falta Com a equipe do Ceilandense E Ravel vai levantando a sua barragem Para defender o seu quinto esquerdo A reta final De jogo Nessa abertura do Candangão Para a Brasileira E também Brasileira E vai dando Brasileira Contra o Vem Dugão Autorizado 36 minutos Dugão na cobrança de falta É para a equipe rubro negra Partiu Dugão Ravel Coloca Escanteio Bola venenosa Quicando a frente do goleiro Ravel Na experiência Cedendo O escanteio Rádio e TV Brasiliense Futebol Na maior interatividade Dugão sempre na bola parada Atenção Levantamento Bola para a área Cabeçada Ravel Existiu João Brudezinho De cabeça Para fora Mais livre 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 De marcação O Vitor Na área Levantamento Do Gão Vitor testou Para o chão E o Ravel Na defesa De futsal Salvando a equipe Do Brasiliense Mas parou ali Breakout Total Na equipe Do Brasiliense Ramon Vila Reveja novamente A cobrança A cobrança Descanteio Como teve Liberdade O Vitor Mariano Livre Livre De marcação Para testar Cadê? Ninguém na marcação Não chegou Igor e nem Gustavo Ninguém na sua marcação O centroavante Pode ficar livre desse jeito Tem que ficar Tem que ficar Pelo menos Alguém ali A frente dele Ele estava totalmente livre Cabeceou certo Para baixo E o Ravel Fez grande defesa Com os pés Evitando o segundo gol Aqui o Tom Tigre Está lá Direto da Espanha Torcendo por mais Uma boa arbitragem Do amigo Maguelson Lima Só internacionais É Rapaz Portugal Espanha Turquia República Tcheca O negócio está diversificado Tá bom E ali vai sentindo O Vitor Mariano E ele subiu sozinho Livre Livre De marcação Para testar Para uma boa defesa Do goleiro Ravel 4 a 1 Brasiliense 38 38 minutos É segundo tempo Vem para fazer a reposição Ravel trabalha Movimenta Coloca para o Baldo Adianta para o Tarta Traça aqui pela espinha dorsal Vem braço defensiva Manobra do lado Com Gabriel Cressu Recebe pela canhota Movimenta novamente Vem que eu passo Vem para o Baldo Inversão É com o Tarta Vai fazer o levantamento Tocou o Pedrinho Recebe por baixo Vem Pedrinho Vem contra o bandinho Deu para o Ia Lima De primeira para o Andrezinho Olhe de fundo Gabriel Tanária Luguinhas também Lá vem Andrezinho Deu para o Luguinhas Defendeu o Bismarck Sensacional Andrezinho Luquinhas E ali o toque do Somara Para trás E o Bismarck Salvando a equipe Do Senandense Mais na velocidade De novo Do Jacaré www.brasiliensefc.com.br É rapaz Se o Ravel fez ali Milagre O Bismarck Igual também A queima a bucha E no contrapé Literalmente É para empenar A carroceria Quando o goleiro faz isso Viu lá É, ele está indo para um lado Agora vai para outro Aí pronto Mas grande defesa também A bola entraria no cantinho Evitou o quinto Do Jacaré Tem tarta da cobrança Descantei com o Brasileiro E levanta a meta Meteu para o segundo Para o Gustavo Tira a Somália No desencabeça Fez o corte Caio com o Luquinhas Proteção do outro lado Para ficar com o Marquinhos Lateral Marquinhos vai paralisar Porque o Vitor Mariano Vai voltar ao campo de jogo Manquitolã Já porque o selandês Não pode fazer mais alteração Gabriel Kersu Vem do outro lado Vem para o momento Deu para o Guia Lima Até cima João Carlos Fez o corte A sobra com o Duguel Briga em Alimba Para cima dele Insiste na jogada O Brasileiro Do outro lado Briga no Guias Trava por baixinha Alimba Sobra com o Gabriel Gabriel para o Luquinhas Luquinhas Com o Romário Romário Para o setor esquerdo De pé em pé Essa Brasileira Se vem para o Aldo Está à frente do círculo central 39 minutos Vamos fechando 40 de segundo tempo Em Gabriel Kersu Em vir o São Pedro Para o Andrezinho Andrezinho na direita Bolsou por dentro Vem para a meia Pede a presença de alguém Por dentro Não chega ninguém Passa e vem Mais atrás Começa com o Aldo Adianta com o Kersu Presença novamente Do Andrezinho Andrezinho para o Tata Tata tem Pedrinho Pela ponta Pela meia Tata Pelo sombolo Dentro fez a finta Limpou o Clariô Ajeitou Coloca com o Gabriel Kersu Encaixa a jogada com o Aldo Tenta a movimentação novamente Com o meio E Gabriel Kersu Pela direita Fez a finta Para cima do Biro Biro Tem Gabriel Kersu Entrada em grande Gabriel Kersu Empurrou com o Pedrinho Olíno e fundo Rolou para trás Tira o Vandinho Colocando A escanteio É mais um esquinado Com a equipe Do Brasiliense Na explosão Do futebol Rádio e TV Brasiliense Liberando sempre Da emoção Do futebol Como a gente Tenta ali o Tata Novamente Vem ele para colocar Dentro da grande Ela está faltando Em segundo Esquinado O Brasiliense Por aqui 4 a 1 O Brasiliense Em cima do Ceilandense Vem Tata Para o levantamento Suspendimento Para o segundo Aldo Sozinho Aldo 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 Explodiu Explodiu Gol GOOOOOOOL! No braço livre-se! Aldo, o iluminado! Tarta, Aldo, pro chão, na testada, na bolcheza, Bisbach foi, tá na rede, tá na emoção, tá na explosão, Brasiliense 5! Ceilandesiu! Aldo, ele não perdoa, é volante, é chegador, é matador, é explosivo em você! Brasiliense 5! Ceilandesiu! Aldo também não perdoa, bota na rede, Detona em você, vai explosando o esporte com a gente aqui, na boca do Jacaré! Aldo Iluminado! 41 minutos nesse segundo tempo, de mão cheia, Brasiliense 5! Ceilandesiu! E vibração no futebol! Rádio e TV Brasiliense! E o Tarta tentou passar, e o João Carlos comete falta em cima dele. Eu já dizia, viu lá, tava faltando o gol de escanteio. E aí o Tarta insistiu, persistiu, e com a chegada do Aldo, e que liberdade teve também o Aldo pra colocar aqui de... É, também a marcação ali afrouxou pra cima dele, tá certo que ele tava mais distante ali da pequena área, Diferente daquele lance do Vitor Mariano, tava mais próximo ali da pequena área, né? Mas ele cabeceou certo, pra baixo, no cantinho esquerdo. O Bismarck mais uma vez o gol, mas dessa vez nada pôde fazer. Aí o Brasiliense, no décimo escanteio, a seu favor, conseguindo esse lance de gol. Vem cá, cobrança de falta, cobrança, iria-se 43 minutos, é segundo tempo, tem Tarta, tem o Romário, tem também Gabriel Quersu. Pode pintar no cesto, quem vem pra cobrança? Rádio, o atleta autorizado, vem Romário, Romário saiu, refugou, deixou pro Tarta, Tarta levantamento, bateu, Bismarck! E espalho do goleiro a escanteio! Tarta, Bismarck tinha endereço, ia na gaveta esquerda do goleiro. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet! 5 a 1, a equipe do Brasiliense, cobrança de escanteio novamente, é como ele com Tarta, pra colocar dentro da garanteira, é para de o Tarta, suspender, metemos no primeiro, por Luquias, trava a marcação do Birubiro. A sobra com o Maicon, a Lagoana Lívia, para a equipe do Sirlandês, tenta sair, botou velocidade, deu pro Vandinho, Vandinho já atrapassa a broteira, carregou pela canhota, marcado por Gustavo Henrique, Breca, recompõe o sistema defensivo da equipe do Brasiliense, isolado, Vandinho perdeu pro Gabriel Quersu, que adianta com o Pedrinho, vem Pedrinho com Tarta, ia Lima centralizado do Luquias do outro lado, vem Tarta na condução, balança, fez a costura, passou pela marcação, deu pro Luquias, vem pelo meio, se atrapalhou, tá fora do time também o Luquias, perdeu ali pelo meio, vem pro Estevam, insistiu o Luquias na contramão, recupera, corrigindo com o Brasiliense na sua defensiva! Rádio e TV Brasiliense, com você, com você em todo o planeta! O Alker Sonocaba tá por aqui com a gente, Simvila! O time do Ceilandeses com um a menos, né? Ele daqui acho que o Dogão... Não, o Dogão tá ali, o Vitor, o Vitor que tá fora então! É o Vitor? É o Vitor Mariano! Então 19 saiu, sentiu, já fez as 5 alterações, um a menos pro Ceilandeses! Vem Gabriel, quero só pelo meio, adianta para o Guilherme, eu corto Eduardo, a sobra com um... Caio Pirata! Enfuga tudo com o Estevam, na sua defensiva, buscando a saída! Detona, coloca para o João Cala, vai subir a placa! Já, já, vai confirmar os acréscimos desse jogo por aqui na boca do Jacaré! Aqui, 44, vamos fechando 45, 4 minutos a mais! Como foram no primeiro tempo! Tá em bom tamanho também, vem Pedrinho! Pedrinho com o Brasiliense, invadiu o toque, ele calcanhar, deixou pro Tarta! Antecipa, Sobalha faz o corte! E aí, Vila, mais 4 minutos também, nesse segundo tempo! É, nesse segundo tempo tivemos a parada, né? Teve parada técnica, talvez merecesse aí mais um minutinho, né? Mas tá bom, 4 minutos, o jogo tá resolvido, né? 5 a 1, pra equipe do Brasiliense, um minuto a mais, um a menos, não vai fazer grande diferença! 45 minutos e meio, vem Dugão, Dugão na abertura, feito pelo Estevão! Tá pela direita, projeta a jogada, vai pra cima, marcação do Luquinhas, centraliza, começa pro Caio! Pirata, tenta evolução do outro lado, pela direita, com equipe do Silandense! É reta, final do jogo, com a gente, vem com ele com o Estevão! É, Rádio, teve o Brasiliense dentro do Candangão, BRB, temporada 2024! Estevão prenda do outro lado, atrasa, chama o Dugão pra movimentação! Vem pela sua defensiva, marcada a distância pelo Luquinhas! Vem Dugão pro meio, o projeto, a cabeça do círculo central! Inversão feita pelo Somália, transita aqui pela sua cagota! Libera pro Maiko Alagona, que fez o projeto! Atrasa um pouco mais, começando com o Somália! Inversão feita pelo João Carlos, João Carlos dá pro Dugão! Dugão, pelo lado direito, tem a presença do Eduardo do lado! Passa e vem pra ele, na bola curtinha, vem pro zagueiro central! Aperratado pelo Luquinhas, Eduardo atrasa, retrocede! Começa com o Dugão novamente pelo Cabo de Defesa, 46 minutos! A segundo tempo, iremos a 49 em Brasileira, 5 a 1! Chega o Vandinho, retrocede, busco pro meio! Passa e vem pro Maiko Alagona, tenta digitar, azar! Digitaliza pelo meio, toque pro Malto, corta em Guia Lima! Sobrou com Gabriel, que era o sul, ele encarou a marcação! Passa e vem pro Tarta, passa Guia Lima pelo meio! Vem Tarta, busca a condução, encarou, chamou, levou, colocou por Guia Lima! Sobrou com Luquinhas do outro lado, entre Estevão! Brutensinho, cabeça, faz o corte! Tira com o equipe do Zelandense, excedendo o arremesso lateral! Rádio e TV Brasiliense, com você na internet! Sempre com a gente dentro da energia do futebol! Ali Romário atrasa tudo, começa com o Maldo pela sua defensiva! Passa e vem pro Gustavo, Gustavo Henrique na versão, feita pro Andrezinho! Já tem pela organizando aqui, pela sua direita, câmbio de ataque! Puxa por dentro da pela meia, passe feito pro Maldo, tenta a condução com o equipe do Brasiliense! Digitaliza com o Gabriel! O Gabriel chegou rasgando esse bovaca! São João Carlos e o Gabriel Kersu comete falta de ataque! Lance para o equipe do Zelandense! A mão virá, faltando dois minutos! Trazendo a sua análise dentro da nossa transmissão! Olha, o time do Brasiliense fez aí o seu papel, né? Tem, como eu falei lá no intervalo, tem um elenco, se você pensar em comparação, jogador a jogador, um elenco melhor do que o do Ceilandense! Então, confirma isso com esse placar! Aproveitou-se bem, sobretudo no terceiro e quarto gols, a possibilidade de sair no contra-ataque com rapidez, com os homens lá de campo, abriu essa vantagem, fez esse quinto gol no escanteio! E o Ceilandense, eu diria que até um bom jogo, né? Conseguiu fazer boa marcação, até tomar ali o primeiro gol, depois pressionou, conseguiu diminuir a vantagem, mas à medida em que teve que avançar, cedeu espaço ao Brasiliense, o que foi fatal! E pensando até em próxima rodada, o Ceilandense pega o Santa Maria, né? É jogo para o time vencer, se não quiser ficar preocupado depois com aquela briga pelo rebaixamento, a gente vai ver o Santinha jogando agora a tarde contra o Samambaia, mas é um jogo em que o Ceilandense teria condições de brigar por vitória e conseguir os seus primeiros três pontos, como eu disse, para não ter aquela grande preocupação lá na reta final dessa fase de classificação, numa eventual luta contra o rebaixamento. Gabriel Kersu, inversão feita pelo Tartan, domina pela Cengata, até o Projeto, tem cara, vai para cima do Maracação, digitaliza para o Big 80, tem uma abertura feita pelo Luquinhas, entra na grande área, desce com o Brasiliense, tocou para o Romário, Romário para o Luquinhas, na linha de fundo, marcado pelo outro lado, vem toque para o Ian Lima! pegou na orelha da bola, o Bismarck agradece para a prática da defesa, joga daça do Luquinhas ali, pegou desequilibrado o Ian Lima na finalização com o Jacaré. Futebol na maior interatividade! Rádio e TV Brasiliense! Terminou o jogo, mas aqui o lance não para! Jogada final! E de papo aqui, na boca do Jacaré, do Brasiliense! 5x1 para cima, do Seila, nessa abertura do Quentengam BRB, temporada 2, 1 e 24! De mão cheia, o Jacaré, estrangando com o pé direito dentro da competição, que vem o Seiland na próxima, rodada para você, curtir a credibilidade do esporte como a gente! Brasiliense 5, Seilandense 1, é o Jacaré, bonito na fita de credibilidade de você como a gente! Brasiliense fez a sua parte, foi para cima e descolou o resultado para ganhar os 3 primeiros pontos dentro da competição a caminho do seu décimo segundo título! Brasiliense 5, Seilandense 1, é emoção, é explosão, é Rádio e TV Brasiliense! Obrigado pela sua conexão com a gente! E aqui vamos receber os gols com você! Plucadasse com a gente através do Youtube! Obrigado pela sua conexão pelo Brasil e pelo mundo! Brasiliense, dentro do primeiro, na jogada dele do Tarta! Na primeira parte, pintou a marcação, fez a costura, deu para o Matheus Barbosa, devolução, feita para o Tarta, encarou, fez o giro, marcado, perseguindo pelo 2, zagueiro, usou uma brechinha para colocar na parede, esquerda o goleiro Bismarck fazendo uma zero! Depois, roubada de bola do Igor, na sua ofensiva com o Brasiliense, acionou o turbinado, o energizado, o iluminado! Aqui em Tobinga pela cangota, invadiu a grande área, meteu para o Joãozinho do outro lado, aniversário diante da semana, meteu para o gol fazendo o terceiro do Brasiliense! Depois daquela chegada, para descontar a equipe do Seilandense com Gabriel Pedra! Mas o Brasiliense deu a resposta rapidamente, com ele, Joãozinho, o protobinho entrou com o palo e tudo! Fazendo o Brasiliense 4 a 0 e depois, o quinto gol, para você movimentando como a gente, o Brasiliense estava por ali! O quinto bidou com quem? Com alto para colocar na rede, o Brasiliense 5 a 1, em cima do Seilandense! Fim de papo aqui, na boca do Jacaré, a Movilá, trazendo a sua análise final dentro da nossa transmissão! E o Brasiliense 5 a 1, em cima do Seilandense! É como eu falei agora há pouco, um jogo em que o Brasiliense utilizou bem os lados do campo, tirou proveito da velocidade no contra-ataque, conseguiu ir fazendo seus gols, né? O Seilandense começou bem, com a marcação forte, à medida que sofreu os dois gols do primeiro tempo, teve que abrir um pouco mais, conseguiu diminuir a 5 minutos do segundo tempo, mas depois ceder espaço para o Brasiliense é sempre uma situação muito perigosa, né? O Brasiliense tem esse jogador de habilidade, velocidade, conseguiu fazer a vantagem, mas é um time que vai dar trabalho! Eu acho que o Seilandense, sobretudo depois que o Gabriel fez as alterações, o Gabriel Teixeira fez alterações no intervalo, o time ganhou uma dinâmica diferente, e quando enfrentar equipes que não estejam tão bem assim no campeonato, seguramente vai dar trabalho e, como eu disse agora, pode fazer aí as suas vitórias em cima dessas equipes para não correr aquele risco de lá nas últimas rodadas dessa fase de classificação se preocupar com o rebaixamento. Então, é mais uma equipe. Eu pensei inclusive a mesma coisa ontem, quando acompanhava o jogo do Gama contra o Planaltina. O Planaltina no segundo tempo melhora, né? Porque no primeiro tempo foi muito ruim, mas no segundo tempo melhora e a gente termina aquele jogo com a impressão de que o Planaltina também é uma equipe que vai dar trabalho. Não é porque perdeu lá de 2 a 0 que fala, não, esse aí vai brigar para não cair. Negativo. Então, é começo de campeonato, né? Muita coisa ainda vai acontecer, as equipes vão seguramente evoluir também ao longo dessas próximas rodadas. Mas está aí o Brasiliense cumprindo o seu papel e o Ceilandense tendo que fazer a recuperação já na próxima rodada. Grande abraço e até logo mais com Santa Maria Samambaia. Um abraço a você e a toda a equipe da Rádio TV Brasiliense, a todos que nos acompanharam nessa transmissão do mais uma partida do Jacaré Mais Crido do Brasil e até logo mais com o Samambaia e o Santinha. Muito bem, vamos fechando a nossa transmissão esportiva. Obrigado a você. Liga a taça com a gente, revendo todos os gols por aqui na boca do Jacaré. Obrigado a você através do YouTube. Você que deu seu like, deu seu sorrinha. A Rádio TV Brasiliense botando, botando pra moer nessa temporada de dois mil e vinte e quatro. Sorria sempre, a sua felicidade é muito importante. Tchau, tchau galera. Esportiva. Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Obrigado torcedor. Em breve estaremos juntos na próxima transmissão. Aqui o futebol é muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.